Boa noite! Está começando mais um Batendo Prato aqui na BAM TV, a TV da música eletrônica. Eu digo boa noite porque o programa sempre é realizado às quintas-feiras, 8h30 da noite, ao vivo, nos estúdios da DJ BAM Electronic Music Center em São Paulo. E nós transmitimos através do nosso canal, também através do nosso canal no youtube.com barra DJ BAM, ou TV DJ BAM, transmitimos também para a rádio DJ Sound FM e a TV Mix Brasil, lá do Rio Grande do Norte, NET Canal 27. Bom, gostaria de abrir o programa de hoje, dando boa noite. Aqui é o nosso querido parceiro e membro desse programa, residente oficial aqui do programa, de carteira assinada, CLT, registro geral, número 72-348-558-6474-344-24, Anderson Farias. Boa noite, chefe. Olha, eu acho que é melhor você abaixar um pouquinho mais a sua mão assim. Opa! Isso, porque senão a câmera vai... E aí gostou, os caras gostaram, hein? Desculpa, é que eu não olhei direito ali. É isso aí, isso aí. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então tá bom. Hoje nós teremos quem? Robertinho. Robertinho, mas antes de falar com o Robertinho, eu quero mandar aqui um grande abraço para um outro amigo chamado Roberto Júnior Gonçalves, a qual deixou um comentário no YouTube sobre programa da hora, sou crente, pena, que fala palavrões e minha esposa também ama house music, então ela não assiste e nem posso pôr o meu filho para aprender o que é house music. Amigo Roberto, peço desculpas por esta maneira de se portar. O que eu gostaria que ficasse bem claro é que em momento algum a banca como empresa, instituição, irá excluir qualquer tipo de religião, enfim, qualquer coisa do gênero. Não cabe aqui eu dizer qual a religião eu sigo ou não sigo, mas sim das boas ações que eu faço mesmo falando palavrão. O palavrão que eu falo não é um termo pejorativo. De qualquer forma, eu super entendo que não deve ser legal você deixar o seu filho e a sua mulher assistir coisas do gênero. Então, eu sinto muito, eu não vou conseguir mudar a minha maneira de ser. A maneira que eu xingo aqui a nossa entidade de trouxa, de viado, de cuzão, não é um modo pejorativo, não é um modo de ofensa e sim um modo da linguagem popular. Estados Unidos, como é que se fala? Foque, 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 foque toda hora, o nome das pessoas chega a ser foque lá, não é? Então, aqui nós brincamos muito entre um e o outro, mas nunca no modo pejorativo. De qualquer forma, eu quero pedir desculpas a você de não poder mudar para atender, mas eu espero que você possa dar o melhor exemplo para o seu filho, porque é o que ele vai encontrar aí no mundo e de várias experiências que ele vai ter, inclusive no maior canal de comunicação que nós temos no Brasil, que é a Rede Globo, que se fala lá muito palavrão, que se tem muita mulher e homem pelado, ou seja, são situações que ele vai se deparar na escola com os outros amiguinhos e aí eu acho que vai sempre prevalecer o seu bom exemplo de pai, o seu bom exemplo de mãe ali, no caso da sua esposa. Então, me desculpa, mas eu quero mandar um grande abraço a você em respeito ao seu comentário aqui. Fala, Anderson. É. É o quê? Tá dado o recado. Ah, pô, você ficou com o microfone na boca e eu pensei que você queria falar. Porque o que acontece? O programa é feito por uma pessoa mal educada, uma pessoa sem cultura, uma pessoa que veio da ZL, então eu não poderia deixar de ser... Olha o preconceito com a ZL aí, cara. Pronto, agora vou ter mais comentários. Você vai ter mais problemas com esse jeito. Mas a ZL é o seguinte, o que eu quero dizer? Quero dizer que eu sou um cara claro, objetivo, correto. Mesmo que tenha uma data, todo mundo se fuder, meu. Não tem problema. Robertinho! Boa noite. Vai se fuder. Boa noite. É uma comandade. Pronto, é assim que começa esse programa aqui. Vamos lá. Tudo bem, bro? Tudo bem, você? Estou ofendido? Imagina, de maneira alguma. Você tá sendo autêntico. Você tá consertando, não tá tampando o sol com a peneira. Tá sendo autêntico. É preciso não dar uns tapinhas nas suas costas, né? E aí, Robertinho? Esse aqui é o melhor? Não, cara, aqui é o seguinte. É balela. Esse cara aqui, graças a Deus, tá aqui entre nós e que hoje vai fazer um programa sensacional e que vai falar das histórias dos caras que passou aí por... Eu posso dizer, vai, passou por muitas gerações, né? Ainda está tocando. E um pessoal da grana pra caramba que foi no lugar que o cara tocava lá. Tá sabendo aí, Anderson? O cara, entendeu? Só, galera. Pô, velho. Gente bonita de verdade. Chegava lá pra tomar uma água, 370 reais. A nacional. É isso. E não era PNN. O uísque e vinho, então, nem se fala. Ô, Bertinho. Tudo bem? Pô, chefe. Quero saber de toda a sua história. É só perguntar. Vamos lá. Não vai e não vai. Vamos destrinchar toda essa encrenca toda. Vamos destrinchar. Então, vamos lá. Robertinho começou a tocar que ano? Pra ficar mais claro, pra não falar a idade. De como eu comecei, então? Por favor. Por favor. Eu comecei o seguinte, eu comecei a fazer bailinho, fazia baile de residência. Mas já rolavam esses bailinhos nessa época que supostamente... Eu gostava muito de música, ouvia muito a rádio. Eu era, assim, ouvinte e assíduo da Mundial, excelso, difusora, gostava de música. Então, eu tinha meu radinho, gostava de música. E tinha meu cassete. Meu pai era... Na verdade, meu pai era músico. Meu pai falecido músico. Então, uma coisa tem a ver com outra. Eu gosto de música. Gosto muito. Mas ele esperava que você fosse DJ? Jamais, 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 jamais. Jamais. Mas eu sempre gostei de música. Sempre fui aquela pessoa de ficar colado nos rádios. No rádio de casa, ouvindo música. Sempre me atualizando. Que legal. E a minha vida, aquilo me fazia bem. Então... Que te faz bem ainda. Me faz bem, com certeza. E o que aconteceu? Eu gostava tanto de música que eu gravava as musiquinhas pra me ouvir. E as meninas que eu, no colégio que eu frequentava, eu gostava. Falei, vamos fazer uma festa. Você tem isso. O tempo que tocaram Johnny Rivers, por Soberstown, por Soberstown, BDs. Essas coisas de gênero... Estamos falando de que ano? Em 1969, 1969. Uau, uau, uau. E rogava festinhas da hora lá. Então, quem que vai fazer a festa? O Robertinho. Não tinha o apelido de... Me chamavam de Golden. O Golden que vai fazer a festa aqui. Quando eu falava o meu sobrenome, colocaram o Golden, porque por uma situação que foi até engraçada, eu vou até comentar com você. Antes de você comentar, antes de você comentar, é o seguinte. Nós temos uma influência aqui da Sônia Abreu, com o disco voador, porque o microfone do Robertinho está entrando em alguma frequência estranha e tal. Deve ser uma... Eu não sei se... O que pode ser, Anderson? Frequência do além. Frequência do além, está entrando aqui e tal. Você gosta quando o negócio vai entrando em você, Anderson, não? Microfone, não? Estou fora. Isso aí deve ser alguma interferência daqueles que já se foram, entendeu? Ah, não, não. Estão falando uma mensagem para o Robertinho não esquecer de nenhuma história, de nenhuma música. Não vai esquecer dos podres, hein? Não, não, não. Bom, atenção entidades que estão aí vendo o nosso programa. Estão vendo, né? Estão vendo, né? Entidades que estão vendo o nosso programa. Agora fodeu aí que o nosso amigo vai ficar mais chateado aí. Tem entidade assistindo o programa. Então é o seguinte, vai falar o que vamos. Robertinho. Sim. Então... Antes de começar a contar a história, vamos dar o play na música que você vai tocar. Primeira música que você vai tocar aqui no nosso Batendo Prato, pra gente bater esse papo legal. Quem? Temptations. Cara, você falou uma coisa aqui, falou do ar e pra muita gente vai ficar claro. Poucas pessoas manjam de flashback e hoje nós vamos conhecer muitas coisas, tá certo? Então, Temptations, vamos lá. Olha aí. Quando você fala que poucos caras manjam de flashback, então quando você vê esses flyers aí na atualidade, que os caras fazem os flyers poluídos pra cacete. Exatamente. Puta que pariu, é feio. Não, dá pena, dá pena. Não dá pena. Eu choro, 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 eu choro. Só a gente, só a gente dele. Eu choro. Então eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu vi um moleque dentro de uma loja falando pra ele, ó tio, o senhor conhece? Olha que música legal, não sei o que lá. Eu falei, tio, deixa eu ver. Olha que legal, o senhor já viu isso aqui. Eu falei, amigo, isso aqui quando eu nasci eu aprendi, comecei a tocar música, aqui já existia. Não, o que que era isso aqui? Ele não conhecia, achou que a música era nova, a base do OJ's For The Love of Money embaixo no rap. Falei, ó tio, isso é demais. Primeiro que eu não sou seu tio. É, pronto. Começa por aí. E segundo que você tá errado, que essa música é antiga. Isso aqui é do, coisa de OJ's, coisa da década de 70. E ele achava, ele não vivenciou a época, não conheceu o artista, não sabia tão pouco da música. E que sabe, se vangloriar, sabe, de mostrar uma coisa que pra eles é uma novidade. Ou seja, hoje quando você vê esses flyers aí coloridos pra cacete, falando que a noite do flashback, não sei o que, o que que você... Dá, dá um... Não, dá, 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 vou te falar. Vou nos baile, não vou nem baile, não sou contra, não tem nada contra baile black, nada. Mas eu vejo esses flyers, baile não sei o que é, soul não sei o que lá, baile funk não sei o que lá. Aí eu vejo o tipo de músico, os caras não conhecem, pode, não tô discriminando, nem sendo, sabe, dão... Mas na sua opinião... Que talvez não seja nem por aí. Sim. Mas eles colocam no flyer, o fulano de tal ciclano, até parece que eles conhecem a história da pessoa, a vida, como foi início, quem é o fulano ciclano. Não tem nem a mínima noção de nada disso. Na sua concepção, focando agora na solução, saindo do problema, o que que você acha que faltou? Óbvio que faltou informação, mas de que maneira você acha que isso poderia ter sido melhor, das pessoas terem se informado mais? Talvez, porque o nosso país tem uma cultura muito popular, vamos dizendo, que não teve abertura para as pessoas conhecerem mais. Isso ou é falta de vontade mesmo? Falta de vontade mesmo, sabe? Sabe, de... Aquela coisa, Maria vai com as outras, entendeu? Ah, porque fulano toca, eu vou tocar e acha que é aquilo. Ele não tem noção. Entendi. Mas não é por falta de cultura, não. Sim. Que tem muita gente que conhece muita música, conhece bem mesmo, sabe, admiro, sabe... E quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que conhecem, que tenho vários amigos meus que mexem no mesmo ramo que o meu, sabe, dialogar, sabe, saber de fulano, quem fez o que fez. Mas essa geração de agora é muito comodista, é muito acomodada, entendeu? Quando você diz acomodado... E não vivenciado, de repente, ou talvez seja preguiça. É, pode ser. Quando você diz acomodado, podemos insinuar, podemos dizer que daquela banda de sucesso o cara só toca determinada música? Não explora o álbum todinho. Não explora o álbum. Ou talvez, sabe, ah não, foi o que eu te falei, ah, aquilo tá tocando, então eu vou continuar tocando aquilo. Ele tem um álbum, tem seis músicas, sete de cada lado, não custa, sabe, ali, eu faço isso, fiz muito isso na minha vida, entendeu? Não custa, vamos ver, se o fulano tá tocando nessa, vamos tentar tocar essa pra ver se estoura, se acontece. Aí, eu fiz o meu trabalho, minha parte, entendeu? Aí quem foi que fez, quem lançou, quem fez, quem tocou primeiro, foi fulano. Mas você tem que ouvir, tem 12, 24, 12 músicas, tem duas, três que são boas. O resto é uma merda. Geralmente, CD e álbum é assim. É verdade, você sabe muito bem disso. E, Robertinho, ele trouxe uns discos aqui, bem bacanas, que demonstram alguns dos lugares por onde ele passou e que, acredito, todos foram importantes. Claro, muito, 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 foi minha vida. Mas aí, das que você, Temptations era uma música mais voltada pra que lugar? Você já estava tocando nessa época ou ainda não? Já, já, tocava essa música, foi a primeira casa noturna que eu comecei na minha vida a trabalhar, que chamava Tom Tom, que era o Tom Tom Makut. Certo. Esse era o sucesso da época na boate Tom Tom. Que legal. Mas esse sucesso, pelo estilo da música, eu estou falando aqui, bundão que não conheço, porra nenhuma também, certo? Conheço lá os flashbacks manjados. Essa música tocava em que horário no baile? Era a partir da uma hora da manhã, duas horas da manhã. A hora que começava a ter um clima, o pessoal já estava totalmente descontraído, fazer uma seleção de música italiana, no Tom Tom, romântica. Charles da Pepino de Capri, Domênico Modunio, Fred Bongusto. Olha aí. Essa época eu só tocava música italiana que prevalecia. Era vinil ou era rolo? Tudo vinil. Tudo vinil. Tudo vinil. Com os 45 e vinil. E o rolo que eu tinha quando eu tinha as músicas assim, que só eram novidades, eu conseguia através de um amigo, um ciclano, que me gravava, eu tocava no Ampexo, no Acai e no 4000DS que eu tinha na época. Boa, 4000DS que nós temos aqui no nosso museu. Olha aí. E, Robertinho, então você, quando você começou a tocar nos clubes, não sei se essa foi a primeira, já era toca-discos então? Era um toca-discos, só que eram aqueles torens que pesavam duas vezes mais que essas duas peças aqui. Cada toca-disco torens era de correia, pesado, e tinha um centro para os 45 pesado também. E na época não existia kill para me ouvir, de um toca-disco para o outro. Certo. Inclusão. Quando eu punho um 45, uma faixa de um álbum, para ouvir, para tocar, então o que aconteceu? Eu punho, eu pegava a agulha, o braço, que era já pesado, eu punho, eu sentia no suco, aquele sólho que começava, eu já abria o botão. Olha aí, caramba! Tinha que ser na sensibilidade, na escuta, não tinha kill. E quer dizer, quando as meninas vinham lá na cabine e dão uma chavecada lá, não dava para ouvir direito? Não dava, porque era o culpado, mas era, olha, mas era muito bom, tem muita história para, o DJ você sabe como é, o DJ tem a fama de comedor. É, então. Não de ouvinte. Mas o Robertinho mandava ver. Bom. Bom? Bom, e na época, voltando ao assunto das mãos de sucesso, verdade, todo mundo sabe disso. A italiana, então, do pessoal na noite, que era o pessoal refinado que frequentava essa época, antes de inaugurar o Hipopótamos, só o pessoal de dinheiro, endinheirado que frequentava o Toton. Fazia a seleção de romântica, fazia aquela pista, aquele feijão com arroz, e depois começava a odiar aos pouquinhos, até chegar nesse pique de Tom Tom, Lincoln, James Brown, aí os flashbacks, as coisas antigas do flashback, tinha... E naquela época, o que era o flashback naquela época? O flashback, eu vou te mostrar o que é o flashback, uma faixa de um flashback na época que tocava assim... Toma. Trio Galeta. Isso, essa hora, no auge, uma e meia da manhã, duas horas, o bicho pegava. A mulherada levantava a saia. É, o Nobody But Meets, a I'm So Happy, tinha a Pata Pata, a Mira Maquiba, então esse é o flashback. Depois tinha o rock'n'roll, o The Clock, Bill Halley, To Be Checker, então fazia uma miscelânea com todos os flashbacks dos anos 60, 70, e a casa era o caldeirão do diabo, pegava fogo, o bicho pegava fogo, e até seis horas, cinco e meia, seis horas da manhã. Aí, Anderson, você manjava dessa época, hein, não? É engraçado eu falar dessas coisas que ele falou, que nem Miriam Maquiba, muita gente do House mais tarde se ampliou, né, cara? Isso eu ia falar, pô... É, do Pata Pata. É, já tocava em 70 como flashback, que louco, né? Como é isso? Boa história. Boa história. É boa, mas é, foi a época que teve flashback, que de repente ainda, dos lugares que tocam, hoje em dia, fazem sucesso até hoje. São músicas que marcaram. Deixa eu fazer um BG aqui, faz um BG aqui só na música aí pra galera ouvir, vamos lá, vamos ver. Vê se a galera consegue ouvir lá. Ouvir lá, ouvir aqui, ó, o chat tá pedindo um pouquinho mais alto o volume da música. Faz só um BGzinho e depois corta, beleza? Ok, a gente não deixa tocar muito as músicas aqui, senão o YouTube bloqueia lá pelos que é um 30 ID, deve ter algum morto da banda lá que quer o dinheiro da porra da música, do direito autoral. E a noite, agora, voltando no sol, no sol, eu vou colocar uma música pra você que o pessoal adorava quando eu tocava, mas muito, bastante mesmo. Qual que era isso aí? Vamos lá. Isso aqui lotava a pista. Isso aí era para os bailarinos da noite. Essa aí? Link Hollis, Fink. Mas como bailarinos da noite? Os que gostavam de dançar liberdade. Ah, bom, porque tinha os... Era Link Hollis, James Brown, G.B. E aí o bicho pegava. Ali era os ativos... E você era de dançar, não? Eu adorava dançar. Dançava também? Dançava. Quando era o meu dia de folga, quando era a meia folga, era um lugar que era um anexo próximo do TomTom, que chamava Scave. Onde eu encontrava meus amigos... Scave. 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 Que legal. Era a caverna que seria hoje em dia o Love Story. Abria às duas da manhã. Então tinha os garçons com mim, as meninas da noite. Toda aquela gente refinada, tudo se encontrava de madrugada. Tem que ir, esse aqui mesmo? Link Hollis. Link Hollis. Aumenta, aumenta, aumenta aí. Sim. O CAVE, no caso, seria o Love Story de hoje em dia. Boa. Então apareceu o pessoal que gostava de dançar, ia até às dez da manhã. Não só dançar. É, tudo. Tudo. Ali era um caldeirão. Exato. Tinha um pouco de tudo lá. As meninas trabalhavam durante a noite, durante o dia. Tinha os granfinos, o pessoal que saia do TomTom. Pra ir pra lá. Deixava as namoradas em casa. O after. É, e after, 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 e a época caia no CAVE, duas horas, duas, uma hora da manhã, meia, meia-noite, fechada, vamos pra casa, deixa, me deixa em casa, ela sabia. Isso me faz refletir por que as nossas mães falam tanto que em festa tem droga. Olha aí, mamãe, onde é que a senhora estava? No CAVE? Pega a senhora, hein? Então, onde é isso? Você viu o que que saiu daqui, ó? Tava ouvindo, acho que muita coisa. Caraca, muita coisa, muita coisa. Mas uma muito clara, que é o... Porra, qual é o meu nome? Stakes 2? Stakes 2, Rob Bass. Caralho, você viu o dali? Ah, na paradinha ali? Você viu, é, meu, muito claro. Exatamente, igualzinho. Puta que na merda. É verdade, sim, ó. Aumenta mais um pouco aí, vamos ouvir aqui. Fizeram ouvir outro dia até o... Com um... Um... Ui, ó. Você é louco? Puta, isso aí. Isso aí, isso é ódio. Baixo, baixo, galera, meu. Todo mundo samplou isso mais tarde. Aí, Robertinho, perdeu o pendrive. Parabéns, isso aí. Ixi, até aí eu vou querer umas musiquinhas de hoje, hein? Ô, ô, olha só. Puta que parica, hein? Desculpa, Paulo. Ô, Roberto. Vamos lá. Nossa. Isso é bom demais. Aí, aí o bicho pegava a minha linha. Nossa. Caldeirão porque eu tinha os granfinos. Chiquinho, Escapa, Toninha, Bidala. Isso da pista. Não, pista, os granfinos. Não, não, os frequentadores. Ah, da pista. Com as casadas, namorada, queriam dançar. Sim, 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 sim. Aqueles endinheirados, tudo certinho. Ah, não, não vou dançar. Mas quando a namorada convida, tem que dançar, tem que fazer o agrado. E rolavam umas propinas lá, não? Os caras pediam pra tocar uma musiquinha? Se dá pra tocar agora? Ah, não dá, tô tocando essa. Aí vinha o Mestre e falou assim, Roberto, o fulano de tal da mesa, falou assim, não dá pra tocar agora, que a menina namorada pediu. Tá brincando. Que era dinheiro. Sério, velho. Já vinha com as botinhas lá? Ô, meu Deus do céu, não vivia essa época. Não, vou pensar no caso. Máximo que eu recebi foi... Ele falou, não, pra você tocar. Ele mandou mais isso, mais esse dinheiro. Máximo que eu recebi foi umas calcinhas furadas. Você tocou na época errada, Band. É. Não, mas rolava assim. Tinha esse tipo de propina pro DJ ser persuadido pra tocar uma música na hora que era solicitado. E manda ver, né? Ah, não. Mas e aí? Aí rolava aquela caixinha que rola igual na lanchonete, ou não? Era tudo seu, tudo do DJ. Não, era meu. Tinha a caixinha da noite pro pessoal. Comia, garçom e método. Aquilo é deles. O meu, minha propina, dinheiro de fita, que eu vendia. Você vendia fita pra caramba também. Calma que nós vamos chegar aí. Calma aí. De propina de... O Signe Ferreira tá aqui no site. Primeiro ele tava falando que tem várias versões de pata-pata. Depois ele falou... Grande Robertinho, li sobre esse grande DJ na DJ Sound. Salve, Robertinho. Uma vez me ofereceram cinco reais para tocar Raul. Pronto, Signe, tá vendo? Ganhou uma propina aí. Rolou um dinheirinho pra tocar o Raul. Parabéns. Então era normal essa parada aí de... É normal. Fora de dar dinheiro aos grafios, não havia sociedade mesmo paulista que perguntava. Que era só... Depois vamos voltar na história de quando terminou o Tom Tom. Não, vamos voltar lá. Fala agora. Fala agora, fechou. O Tom Tom teve uma época. Aí abriu... Tom Tom, mostra a capa. Cadê a capa do Tom Tom? Aliás, um dos discos da DC. Um dos. Um dos, exatamente. Olha só. Posso mostrar aqui na do Anderson? Posso mostrar? Não. Não vai dar? Então mostra aqui, tá bom? Isso aí. Aê, Tom Tom, olha só que legal. Caia em tentação. Tom Tom, uma coisa. Exatamente. Olha aqui, ó. Um coração... É uma bunda, de verdade. É verdade. Um pinto entrando na bunda ali. Nada de... Exatamente. Não sou eu que tô falando palavrão. É a imagem que está aqui demonstrando. É a imagem que está definida. É isso. O intuito é esse mesmo. O intuito é esse, porra. Aí, This is World, Zingara, The Coldest Days of My Life. Olha só. Os dias mais frios da minha vida. Child lights. E essa pessoa que fez esse disco foi a pessoa que me ensinou quando eu comecei no Tom Tom, que era o Flávio Ferrari, que era um programador da Rádio Excélsio, que hoje é... Que era Excélsio, a máquina do som. Ah, ele que... Ele que me ensinou a tocar. Qual é o nome dele? Flávio Ferrari. Flávio Ferrari. Não, tá no outro disco. É, tá aqui no Hipopótamo. Tá aqui no Hipopótamo. Pra você aprender, se você quiser tocar mesmo, que não vai ter muito movimento, você vem e é o meu dia de folga, você fica aí. Eu falei, tudo bem. Fui no domingo. Cheguei no domingo tranquilo. Falei, hoje vou tocar direitinho, vou ouvir... Conheci as músicas que ele tocava, mais ou menos a sequência. E fui no domingo fazer a folga dele. Cheguei, vou te contar. Eu não... Tava tranquilo. Foi o dia, o final da Fenite. Que a Fenite era aquilo... O que era a Fenite? Era o salão de moda que tinha aqui no Anhembi. Ah, é? É. Fenite. Era a Fenite. Olha a Fenite. Chamava-se Fenite. Aí tinha todas aquelas modelos bacanas, bonitas, o pessoal, os donos de confecções. Só os bonitos. É. Só os bonitos. Só os bacanas. Só os bonitos. Aí de repente, nove e meia, eu cheguei no TomTom, pô, tranquilo, vou pelo menos ouvir os de Newton, os 45, pra mim me adaptar, me entrosar aqui com as músicas todas que o Flávio deixou pra mim ouvir aos poucos. Cheguei, começou a chegar aquele monte de gente, aquele monte de gente, eu olhei porque eu fiquei assustado. Eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida, final de feira, de moda. Tremia que nem o Alameda. Puxa a mão assim no tocar disco, parecia um pandeiro. Olhava assim e falava, gente, que eu vou tocar, agradar todo mundo. E o garçom, põe som, põe som, põe som aí, Roberto, tá chegando gente. Vai, anima essa casa aí. E o pessoal bonito. Eu falei, bom, vou fazer aquilo que eu vi, que eu aprendi um pouco com o Flávio Ferrari, que foi meu professor. Boa. O Alameda é hoje que me ensinou muito bem. Que legal. Tudo que eu aprendi, sabe, de ouvir música, de música boa, de mexer com o toca disco, que eu conheci na hora certa, foi através dele. Que legal. Então eu respeito, sabe, muito ele, que eu tive a oportunidade de aprender com uma pessoa, sabe, que sabia de tudo. Qual que é? Acabo se eu só mostrar ele, deixa eu ver se eu não vou conseguir, porque é assim. Tá aqui. Ah, é uma foto bem pequena. Dele no hipopótamo. Quer dizer, o Flávio Ferrari. Ele que me levou pro Ibo depois. Muito bem, é bem pequeno, não vai dar pra pegar, infelizmente, não vai dar pra pegar. Deixa eu ver se consegue pegar aqui. Aqui não rola, né? Aqui não rola. É o crono da... Aí, olha o crono. Ali, dá pra ver ali, ó. Ele é falecido já, mas foi a pessoa que me ensinou todas as manhas, todas as técnicas, de música, desde música romântica até a música dançante. Olha que bacana. Obrigado. Ele tá descansando, mas eu vou ter que agradecer a ele. Pela sua, né? Uma pessoa maravilhosa, me ensinou muita coisa. Agradeço a ele o trabalho, a minha profissão que eu tenho, porque foi ele que me ensinou. Muito bem. E aí, então nós estávamos falando do quê, Anderson? Do Tom Tom, da putaria toda que tinha no Tom Tom na época. Sim, sim. Como foi o começo da noite de hoje. Fala a palavra não aqui, por favor. Tá bom, tá bom. E aí o que aconteceu com essa porra? Bom, aí o Tom Tom era a boate que era mais frequentada pela sociedade de São Paulo, dos bacanas, pro pessoal, o rich people. E como tinha propósito, o pessoal já estava falando da inauguração do Hipopótamos pro lado da cidade dos Jardins. Que música que você ia colocar aí? Você tinha colocado alguma coisa? Tinha. Então vamos lá. Ó. Ó. Isso aí o sucesso, sucesso fino. Aí a minha mãe já dava uma secochada no tanque. É seu, né? É. E aí já teve aquele bate-boca, o pessoal já tinha, surgiu aquele comentário, ah, vai abrir uma casa noturna no lado da zona sul, no lado da 9 de julho, com o nome de Hipopótamos. Tá. E o pessoal já estava, todo mundo já estava sabendo, o mestre, garçom, que já foram comunicados, já foram... Era como se fosse uma... acabou aqui, vamos pra lá. Vamos pra lá, porque pro lado dos Jardins era o lugar mais fino. E pra um lado, aqui é a boca do luxo e do lixo. Eu sei. A Nestor Pestana, tinha as boates na Nestor Pestana, porque o Tontão era na rua Nestor Pestana. A Nestor Pestana é aquela que ainda hoje é uma rua bastante... É, animada. Bastante animada ali. Exatamente. O Anderson Passa ali, que a gente leva ali embora. É, eu já vi ele rodando ali por ali, batendo... É, fazendo... O plasma não repara no que tem ao lado. Ah, não. Ele já teve os envolvimentos. Já teve ali, né? Já teve ali, né? No Clube de Paris, no Quilt, né? O cara era grande. Meu filho também tá vendo o programa, não pode falar disso. Ah, caramba! Então, conclusão. Então foi caído, porque o pessoal inauguraram Hipopótamos na 9 de Julho, que eram Jardins, onde tem o pessoal, a maioria das pessoas de poder aquisitivo moram, moravam ou moram até hoje. Então era muito mais fácil ficar no Jardim do que atravessar a Vila na Paulista, vinha aqui pro centro da cidade. Sim, claro, claro, claro. Então foi que o Tontão foi acabando, acabando, acabando e aí no fim resolveram fazer uma discoteca. Mas nesse meio tempo me convidaram, que é um DJ que tocava lá, que é o fulano e tal, o mestre me indicou, que aquele é um DJ que toca, dá anima a todo mundo, nós queremos o Robertinho aqui. Putz, que legal. Conclusão. Me levaram pro Hipopótamos. Isso depois de muito tempo, depois de uns seis meses até... Como que era a contratação nessa época? Existia uma carteira assinada? Existia, existia. Existia, existia. Você fazia... Bom, eu passei direto no curso. Boa, lógico. Claro, claro. Porque eu já tinha a minha formação já agregada, de ter conhecimento do sistema na prática, do que o pessoal gostava de dançar e o público já conhecia qual era o público que frequentava o Tontão e que mudaram, fizeram uma mudança de trocar um lugar pelo outro, pelo Jardim. Sim. Faz um beijinho dessa música aqui, só pra quem não ouviu, pegar aí um pouquinho. Vamos lá. Essa é conhecida, hein? Doob Brothers. Isso aí. Isso aí. Obrigado. Vai lá. Bom, então me levaram pro Hipopótamos, pra me conhecer, o Laçada me levou, que era o antigo mestre do Tontão. Ah, me indicaram, fui pra lá e conheci o senhor Ricardo Amaral, que era o Bombambam da noite de São Paulo até então. E tinha aí... E o seu nome é Roberto Amaral? Roberto de Castro Amaral. Mas não tem nada a ver. Não, não. Tanto é que falar, ô filho do Amaral, que é o Amaral, que é o Amaral, que é o Amaral, que é o meu sorte pretinho. O nome artístico. O feijãozinho, o nome artístico, né? Sobrenome. Amaral, Amaral. Aquele que não faz mal. Aí, Amaral. Isso aí, Amaral. Aí me levaram pra lá, não. Vamos levar o Roberto, que o Roberto conhece. E o Amaral, que era jogador do Porto, não tem nada a ver com você? Não tem nada a ver, não. O meu zóio é meio... Não, não, não. Naquele live, aquele meio... Aquele é meio estranho. Aquele não tem nada a ver comigo. Bom, me levaram pro tal do hipopótamos, me dei bem lá. Quem me indicou também foi o Flávio. Então, Flávio... Então, pera. Pera aí que nós vamos voltar nesse papo aí. Flávio, grande amigo. É, meu amigo. Você que está aí. Está descansando, mas está no coração. Sim. Esses caras estão descansando. Estão fazendo festa. Estão lá, claro. Exatamente. Olha só. É... Nós vamos voltar daqui a pouco, claro. É evidente, com mais um bloco. E você que está fazendo perguntas aí no chat, pode continuar fazendo. Daqui a pouco a gente abre essas perguntas aqui mais claramente para que o Robertinho, nosso querido Robertinho, possa responder aqui a todas as questões e muito mais. Esse é o Batendo Prato na Bantv, que volta já, já. É rápido, rápido, rápido e rápido. É um váptimo. É pá e bola, mano. Pera aí, segura aí. Tchau, tchau, tchau. ... Junto no Hipopótamo, e saí daqui de São Paulo, ele morava no Rio. Saí às 5 horas da manhã, e ia direto para o Rio de Janeiro, de carro, às vezes mesmo de voo. Saía porque às vezes não dirigia, porque ele bebia muito e fazia um monte de coisa na peneira. Pera só um pouquinho. Eu quero saber aí, produção, se eu volto tudo aqui, qual é o rolê, está tudo certo? É. Então, está certo, então vamos lá. Faz de conta que não aconteceu porra nenhuma Aqui eu vou fazer tudo de novo Batendo Prato na Bantv Essa é a TV da Música Eletrônica Que hoje está com uma pessoa fantástica Um dos caras que tocou na Santa Ceia Está aqui do meu lado Tem várias histórias que os caras falam Que fez isso, fez isso, fez isso É a lenda É a lenda Tocou na Santa Ceia Mas nós temos fotos Pra você que fica aí postando foto de selfie O caralho, é legal pra cacete Mas olha só uma das fotos que o cara tirou aqui Nada mais, nada menos Pera aí, produção, deixa eu só dar uma aumentada aqui antes Olha aqui, veja aí se você conhece Essa pessoa que o cara tirou foto, amigo Por favor, posta aí pra gente Olha aí, ó Barry White, cara, onde foi isso? Gallery, The Gallery Olha só que show Com a banda The Love Ulimit Together, junto, Barry White Com as vocalistas do Love Ulimit Caramba, velho Aí, tá vendo? Isso é... Foi duas noites do Gallery Putz, Grilo Exatamente É eu, por exemplo Pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar É, porra! Opa! Caralho É... A culpa é dele Esse cara fica operando aí Vendo o MSN aí As mina pelada ali e tal É foda Tá no WhatsApp E temos outra foto aqui Deixa eu... Vamos aqui colocar Ô, chefe O MSN é flashback também Não tem, mas... MSN, desculpa Não tem Isso aqui, vamos lá Isso aqui, eu acho que o Robertinho deu umas pegadas Mas ele não quer falar Não pode Olha aqui, olha aqui Olha aí, pode postar foto aí Olha aí O cara soca as bonitas É... Nosso mestre Cadico aqui presente também Olha aí Nós fazemos um triuzinho ali Opa! Boa! Ok, pode tirar Triuzinho Não foi triuzinho É, não foi trenzinho Não foi trenzinho Não foi trenzinho Triuzinho É o seguinte Vamos tocar mais uma música aí, por favor? Vamos Qual que é? Vamos, pô Isso eu toquei muito no... Ok É a próxima, deve ser? É a próxima Vai entrar pronto Vamos preparar Exatamente Robertinho, DJ Que... Nessa época já era... Já era tradicional falar De algum lugar que se tocava Como isso sendo um... Será sucesso no TomTom Harry Earth, get ready Olha aí Muito bem Pode aumentar, pode aumentar Faz um beijezinho aí, deixa eu ouvir Caramba, parece... É, não vou falar mais agora Gostou? Lógico, porra Isso aqui parece daquela do... É, co... Não, não é essa aí, não Vou falar também É... Qual que é o face do Robertinho? Já já eu passo pra vocês aqui Dá um tempo aí que já eu passo Robertinho, eu quero saber das fitas Que você gravou muito Fala pra gente Ah, vendi muitas vezes Vendia, não, vendia Não, vendia, fazia o cassete Fazia um cassete de 60 minutos Vendia, o cliente fazia uma caixinha Fazia um case Com as melhores músicas que tinha na época Do TomTom Música romântica, italiana, nacional Flashback, disco, né? Tudo que tocava fazia 5, 7, 8 músicas Vendia Na época acho que era cada... Que eu me lembro Acho que 10, 20 reais Que era dinheiro na época Era muito dinheiro Pô, com certeza, com certeza Vendia um box com 6, 10 fitas Isso era um dinheiro paralelo Que eu tinha fora o meu salário Que era... Fora as propinas Fora tudo, é Fora tudo, fora o Gui Que não era um lava-jato, mas era... Lava-roberto Mas era uma propina correta Olha, quero mandar um grande abraço Para o Robson Braga Que a semana que vem estará aqui no nosso programa E que estava aqui no Facebook Mandando uma mensagem Quando nós estávamos postando a foto Do nosso amigo Robertinho E eu acabei de ver aqui Robson, obrigado pela sintonia Amanhã estaremos aqui ao vivo Em pleno feriado, hein? Espero que você saiba que é feriado Porque nós estaremos trabalhando aqui Não tem problema Mas ele me fez uma pergunta A respeito das fitas Eu vivia mais das fitas Do que no meu próprio salário Coisa que ainda mantenho até hoje em dia Porque já passei da fase Eu faço... Mas você não vende mais fita? Vendo Fita, porra Fita não, vendo Agora mudei a pendrive Vendo CDs Que legal Eu vivo disso Que é um complemento da minha vida Eu faço Inclusive tem no meu Facebook Tem todas as informações Em box Tudo que precisar Tudo que eu toco hoje em dia Eu tenho a pronta entrega Para vender Vendeu já era Acho que foi a mãe direta A gente falou que queria as músicas Ele vai vender as músicas para a gente Tem o caralho Mas dá para o pendrive CD Tudo que pedirem eu tenho É nóis Que aqui você vai... É, a escada aqui é grande Se você não der esse negócio aí Ô, vamos lá Robertinho É o seguinte É o tom é grande aqui É o tom é grande Tem uma pergunta aqui Nós estávamos falando do hipopotamus Nós falamos O Betuel Rocha Deve ser assim que se... Se não for também Betuel Não tenho culpa É... Que esse nome seu aí É... Phyllis Hyman You Know How To Love Me Isso aí, irmão Virou hit Ou foi somente Preencher o disco da banda? Não É hit Isso é uma música fina Chique É como se fosse Ah, eu sou o Glad That Woman Igualzinha Foi feito um hit mesmo É um filme de hit Virou hit Aí, Betuel Isso é hit Porra, Betuel Isso é hit Hit, hit Show Isso é música Isso é The Fine Isso é boa Música fina mesmo É, o que ele está perguntando É que... Com exceção da Som Livre Que todas lá Geralmente não prestam É... Não é porque são 80 faixas Num disco Ele está perguntando Daquelas que realmente Se encaixam Não é? Eu vou mostrar Vou falar para ele Que ele está errado Que eu vou mostrar um disco Para ele São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez faixas Ele dançou todas as dez faixas Que tem esse da Som Livre Olha a diferença Olha a diferença Dez faixas Se você comprar o da Som Livre Vai ser umas 80, porra São dez Só o sucesso Só o sucesso Da hora E aqui é o seguinte E é engraçado que também é Som Livre Mas o seu livro que eu me referi Deixa eu ver essa porra do rótulo Era aqueles isso que eles Ei Caralho Caralho Puta, mas com dez faixas Porque eu acho que era do clube, né? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É É Exatamente Pequenininho Mas zoeira Eu já toquei vários da Som Livre Estou zoando mesmo É Muito bem É Aí sim Meu pai vai comprar várias músicas do Mestre Robertinho O Ariel está dizendo Isso mesmo Tem uma pergunta aqui Sobre o A blá 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 Se você curtiu uma balada no Estúdio 54 em Nova York É o Leandro Lopes que pergunta Mas o cara, você chegou a tocar Ah, não Toquei duas Toquei uma coisa de meia hora De ficar 15, 20 minutos do lado do que era no Jack Morales Toquei Já era Toquei Eu sei que o cara era meu amigo Toca aí, Roberto Toca Era uma pessoa que gostava de mim Tinha um certo carisma Amizade E como nós éramos amigos Saímos juntos E comer Fazer lanche E eu frequentava Quando você vai aparecer No dia de folga Aparece aqui no Estúdio 54 Às vezes ia Às vezes ia em outro lugar Tinha muito show em Nova York Ia passear Já trabalhava à noite Você não quer ficar à noite em um lugar Você quer se aparecer Você quer ir em outro lugar Mas às vezes que eu tinha oportunidade Ia lá Sobe Fica na cabine Ah, toca um pouquinho Eu falei Não quero Aí a responsabilidade é sua Toca O Herbert pergunta se você ainda toca na noite Toco, toco à noite Toco, toco Procuro A briga tá dura Mas ainda A briga tá dura em que sentido? É, você tem até O DJ hoje tem bastante Então não é que a concorrência Cada um tem seu perfil de música Eu sou profissional naquilo que eu faço Não tô discriminando nenhum que faça diferente Mas e os ricaços lá Os bambambam Não rola ainda umas festinhas? Mas tem uns caras Existe uma máfia dentro disso Entendeu? Tem as empresas que já colocam Já levam o pessoal Pra trabalhar, fazer festa Tem uma empresa A fulano tem isso, isso e isso Entendeu? Então Vamos falar Os menos favorecidos Ficam pra segundo plano Entendi Entendeu? E os que tem menos conhecimento São os que trabalham mais Mas você já teve Você já fez parte da panela, né? Já, já Você já comeu bastante essa panela aí Do seu pai lá do Amaral Já, já Vamos tocar mais uma música aí Vamos, vamos em frente Mas é isso aí Olha, o amigo aqui Não sei quem Perguntou Não sei o nome do cara aí que perguntou Obrigado aí, amigo Que pediu pra tirar foto aí Postar as fotos Da nossa produção aqui Então, amigo A nossa produção aqui De uma pessoa só Não tem tempo Pra tirar essa merda aí Mas eu vou fazer o seguinte Nós trabalhamos A gente não tira foto Aqui, ó Atenção Tira a foto Atenção, atenção Vai, vai, vai Cinco segundos pra você tirar foto Papagaio disco, Cláudio Mentira Eu vou fazer o seguinte Vou tirar fotos depois E vou postar no meu Facebook Ok? Ou no meu Instagram Não é o da BAM Empresa, corporação Esse programa É concessionado É pago por mim Pessoa física A empresa não fala palavrão A empresa é séria Quem fala palavrão É o apresentador desse programa Quando começou Por isso que estava passando lá Esse programa É de produção independente Nós nos responsabilizamos Pelo conteúdo Dessa merda Você não viu, Anderson? Ah, vi Qual que é a próxima, Robertinho? Qual que é? Uma música que foi sucesso mesmo Que em dia encheu a pista Na época Dos flashbacks Qual? Isso era o auge de flashbacks O auge? Aumenta aí pra gente aí, DJ Isso era o tom-tom De madrugada Uma hora da manhã Viu pegando Pegando a pipoca Estourando Aí, agora que o bicho vai pegar As perenecas pegando fogo Caramba, isso aí Ele gostou lá Agora ele sempre levantou o microfone Agora Boa, boa, boa Esse era o auge Era o que o bicho pegava Flashback Nobody but me Human base Nobody but me Nobody but me Isso era o auge Tá, isso é o flashback da época Mas se a gente estava falando hoje Isso daí é flashback Flashback Naquela época que você tocava Qual era o flashback Qual que era a música de 20, 30 anos pra trás Tinha? Tinha Puta que parla O que que era, meu? Não, tinha o que 20 anos pra trás Que era o Clident's Clearwater Rolava de vez de quando então Rolava com o É só em Nova York Ah, em Nova York que você viu Isso é um vídeo exato Mas lá não tem dia Ele estava lá atrás do posto pegando a Luciana Ele estava lá atrás do posto pegando a Luciana de mesmo? Não, não estava Estava tomando um suquinho de lavande Uma garapa Uma garapa Exatamente Olha que legal, hein velho Isso é bom Ótimo, excelente Isso era o auge da rua Uma e meia da manhã, duas horas da manhã Isso aí era flashback Os discos naquela época, na sua época lá Eram da Casa Noturna ou eram seus? Da Casa Noturna Da Casa Noturna Fora quando um dos sócios viajavam traziam E quando não tinha Eu fazia aquele lobby com os DJs da periferia da Boca Que os caras traziam Traziam e gravavam em fita Eu copiava pra tocar à noite Olha aí Pra fazer complemento com as músicas as quais eu tinha Por isso que o cara superinflacionava a fita cassete, Anderson Eu tinha que fazer o investimento Mas como é que toca no fulano, no ciclano e você não tem aqui? E aí? Eu tinha que correr atrás Aí que da hora Aí quem tem que fazer Não tinha boa Não, não tinha Isso é o meu, essa era a minha função O cliente, eu arrumo um fulano Eu vou lá lá naquele lugar aqui na Nestor Toca ali, fulano, tal, 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 tal Toca essa música e vocês não tem aqui como Aí ia lá na casa do fulano Que fazia os babadinhos Voltava, gravava uma fitinha Gravar pra mim E quando tinha um, assim O cliente me pedia Quando fosse eu tocar, pedisse a música Eu já tinha gravado num rolo Que a gente chamava um rolo De sete polegares Sim, sim, aí tocava de boa Por não ter o vinil Entendi Muito bem Olha, tem perguntas aqui pra trás O André Bus 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 Cacete Não sei Pergunta pra ele Se na época da Ipo já rolava a mixagem com o pitch, etc E qual era o setup da cabine Aquele setup do toca-disco que você falou Que pesava que nem uma jibóia Era de onde mesmo? Era do Tom Tom Era do Tom Tom Então qual que era o setup no hipopótamo? Tem aqui, falta um Eu tenho, tenho do hipo, tem Deixa eu ver Muito bom, muito bom, muito bom Essa aparelhagem aqui não era do hipopótamos, né? Essa era do hipopótamo Caramba, meu, era assim? Era, mas isso era feito pelo carioca Chamava-se Josias Do Rio de Janeiro Ele montou todo o som do hipopótamo em São Paulo, Rio de Janeiro E fez também do papagaio Só que o som do papagaio Tem uma foto do gregão Que parece muito com os equipamentos dessa forma É, mas numa casa que era na Alameda Lorena Que era mais ou menos parecido com o hipopótamo Ou seja, era meio que na moda Fazer uma parede de equipamentos como assim, né? Exatamente Não era um negócio tão clínico Fazer uma coisa tudo com aço escovado Os aparelhos todos, a amostra, os amplificadores Vai mostrar que o cara aperta algum botão lá Então não fazia nada Não fazia porra nenhuma, exatamente Naquela época já existia Naquela época já existia um botãozinho Já tinha um sink Já tinha um sink Usava quem quer, né? Não, não, não Fala pra gente qual que era Qual que era A pegada? Não, não, não Pegada não Sempre tem as picuinhas do momento, né? Ou é o pitch Ou é o pitch não O sink Qual que era a picuinha da época? Tinha alguma picuinha? Tipo, quando saiu o CD O CD fudeu O que vocês falaram? Não Foi porque os caras não saíram o CD Porque era mais Não, o pessoal trabalhava mais com vinil Sim Na época do Principalmente na época do hipo É, mas aí quando saiu o CD Acho que era Foi mais Foi, foi depois No hipo ainda era mais vinil Então o CD foi aparecer Porque nós vendíamos muito O K7 do hipopótamo Sim Mas não tinha nenhuma picuinha Entre os DJs, entre os caras Ah, já existia Qual que era? Fala, fala Não precisa falar o nome Vou falar Fulano e tal Não, tinha a máfia dos DJs Que queriam estar no hipo Entendeu? Que era louco pra entrar Que ali era uma máfia fechada Você fazia parte da panela Mas ali só entrava Quem tinha mesmo O conhecimento da diretoria Quem comia as granfinas Bom E aí? E mais tinha Fulano e tal Quem trabalhou lá Fora o Flávio Que me levou Flávio Ferrari Que me levou pro hipo Tinha o Toninho Pezella Que depois foi pra Som Livre Tinha o Pagotto O Carlos Alberto Pagotto Que trabalhou no hipo Um tempo E teve o Jean Carlos Sesse Que trabalhou lá Um tempinho Que não se deu Não dava bem com ninguém Que era meio encrenqueiro Então parou Aí ficou só o Carlos Alberto De resto não entrava mais ninguém Ninguém Pronto Exatamente Pega mais uma música pra gente aí Vamos lá O Sidney Ferreira Tá pedindo pra você Mostrar uma foto De quando você saiu Na coluna X-Ray Da DJ Sound Você vai ter isso? Tá aí No seu Facebook tem? É no Facebook tem Deixa eu ver se eu consigo achar É... Há convites então Pra você tocar ainda hoje? Quem tá perguntando É o Almir Nex Lima Que por acaso Vim aqui Ver as fotos do Robertinho E catei você aqui Almir Isso era sucesso do hipo Nós vamos tocar devagarzinho As músicas tocavam no hipopótamo Ah... Ah... Puta Robertinho Como é que eu vou saber Que foto que é Que saiu pô? Ah deve ser isso aqui ó Peraí que eu vou dar uma duplicada Atenção Atenção produção Tá na capa do jornal Isso Peraí Peraí que eu tô tentando Tirar o barato aqui Aí acho que agora já rola hein Aí passa aí a barata aí Da hora hein Aí só foi no resumo da ópera No resumo da ópera Exatamente Olha que legal Então mas aqui Chegando o curso Aqui você... Aqui... Ok pode tirar da tela Que eu vou tentar ler Algumas coisas aqui Que ele colocou Robertinho Fala pra gente dessa música aí Dona Sema Era sucesso absoluto Na pista do hipopótamo Quando eu fui pra lá Aumenta aí Aumenta aí Será... Fazer pista na hora Ela já começava lentinha Baixinha Ia subindo aos poucos Será a pista garantida Essa... Deixa eu te falar Outra Vamos lá É... Robertinho X-Ray DJ Isso faz tempo que saiu Faz Faz tempo Né? Tá Então é o seguinte É... Olha faz tempo que saiu Eu perguntei aqui Dos mimimis E tem mimimi Dessa época Porque tava aqui Remix and remakes Você lembra o que você falou Aqui nessa época ou não? Do... Do... É porque eles fizeram Algumas perguntas pra você Tinha os remixes Tinha os remakes Remakes E tinha os remakes Que era... Eu não consigo ler Porra É Que os redits Todas as versões Todas as reeditadas Aproxima que eu lembro de você Mostra pra ele Eu não consigo ler São os redits Que tinham as versões diferentes Isso que ele quer dizer Não, não, mas... Não, mas eu acho que... Ô, é verdade que você fez cinema também? Não Não? Não Ah, você tá brincando? Não, não Pera um pouquinho Que nós vamos colocar na tela agora Porque me mandaram uma foto aqui Nem você sabia Olha aqui, ó Pode colocar aí na tela Que eu? Quem que é esse cidadão? Ah, não Esse é o... O... Dom Cornelius O Soul Train Ah, bom Eu pensava que era o cara lá do... Dom Cornelius O Soul Train Daquele lá que falava com os animais Não Dom Cornelius Esqueci Eddie Murphy Eddie Murphy Esse é Dom Cornelius Adorava Quando eu morei em Nova Arca Adorava ver o Soul Train Todo sábado Esse programa com ele Lá só o pessoal Só os bambambã Só os bons Só os... Ó, o X-Ray Didi Eu queria saber lá O que que tinha lá Porra Deixa eu ver se eu conseguia ler, meu Aqui Achei de novo Remix sendo remakes Aí não sei o que Bom, a criatividade do DJ está em jogo É... Os remakes podem melhorar ou destruir Se for bem feito Se for bem feito, não destrói Exatamente Então eu estou tentando ler aqui É... Underground vs. Baba O underground é envolvente Ótimo para dançar E criar no seu trabalho Ou o seu trabalho Baba eu toco todo dia Gosto de coisas novas Criativas É... Hoje tende a agradar o público É... Eu lhe fiz uma pergunta até que tem fundamento Eu gosto... Eu gosto... No underground eu gosto de alguma coisa Eu gosto de house music Gosto de soulful music É uma música mais fina Mais com vocal Sim Muito mais... É o que você toca hoje em dia quando eu te chamo? Eu toco... A minha linha é flashback Mas porque eu toco dos flashbacks Eu procuro tocar Não os flashbacks com uma versão Uma roupagem diferente Mas não... Que fique descaracterizada Da versão original Você entendeu? Bom, tem mais coisas aqui Não parece a originalidade Eu queria dizer Desse X-Ray DJ Eu estou tentando ler aqui Está foda pra cacete Não estou conseguindo... Não estou conseguindo localizar aqui É... Acordar cedo Acordo cedo Apesar de chegar em casa muito tarde Ecstasy Estou fora Uma viagem curta Música do momento Sasha I want my freedom É Então nós estamos falando disso aqui quando? Sasha I want my freedom Em 1980... Será? 94, 96 Maior medo Perder a família É, já foi já Já perdeu? Todos Meus pais estão descansando Porra Então não tem mais medo, né? Minha mãe era meu braço direito Foi a única pessoa, sabe? Que eu sinto falta de verdade Não que eu não gostasse do meu pai Mas ainda bem que ela foi Porque a mãe enterrar o filho é pior, eu acho É, mas eu enterrei minha mãe Então, então pronto Entendeu? Cedei vinil Prefiro trabalhar com Do vinil Com a mãozinha ali Gosto do vinil Olha aí Gosto de passar a mão na bunda do vinilzinho É como se fosse passar a mão O que gostaria de fazer, mas não fez? Ser piloto de avião Piloto de avião Verdade Olha aí Eu adorava aeromodelismo Mamonas Surpreenderam a todos Foram originais Então isso é 1994 É verdade Exatamente 94 Muito bem Olha que legal Então já passamos aqui O X-Ray da DJ Sound De 20 anos Caralho Foi feito Mais de 95 Mais de 95 Mais ou menos Isso aí Tinha que ter um cara Para contrariar Puta que pariu Para, você não devia ter falado isso Dá hora Dá licença Exatamente Mas ele foi em cima da data Bom, não tem nenhuma foto Comprometedora aqui Nesse hall Então, licença Mandaram Então já estava preso Já parecia esse aí Olha aí O Oca Martins está perguntando Qual noite que marcou o Robertinho E se ele lembra como foi Tem alguma noite que você fala Caralho, essa aqui ferrou tudo Ah, no Papagaio No Papagaio? Por quê? Porque eu dominei o público Quando você faz Tem uma noite Você está bem com você mesmo Sim, sim Interimente Sabe? Você faz aquilo que você gosta Mas o que você gosta Que é tocar E música Que você tem tudo aquilo Aquela coisa nas suas mãos Sim Quando o negócio tudo dá certo, né? De você começar a dar certinho, sabe? De eu controlar o público Fazer o pessoal cantar Casa cheia Com mais de 400 pessoas dentro do lugar Quinta as pessoas tinha Show Dominar o pessoal, sabe? Vibrar Eu me senti aquilo, sabe? Como se fosse uma bateria alcalina Aquilo me transformou Então você fica criativo, sabe? Você começa a desenvolver Fazer Mais do que O impossível dentro de você Sabe? Se dá mais Para as pessoas Com aquele incentivo Que as pessoas estão te Estão te passando De positividade Sim, claro Aquela troca de energia Claro, nossa Foi uma noite Confirmando a matéria de 95 O Sidney disse Que tem a revista até hoje E que Que saiu Essa foto Eu tenho a revista até hoje Que saiu essa foto Então tá bom Obrigado aí, Sidney Valeu Confirmamos aqui Quando eu tirei essa foto Para mandar para ele Eu tinha o celular Com a qualidade Não saia legal Eu me lembro Aí a capa dessa revista Era Nick French Nick French Isso mesmo Muito bem Caramanja tudo Aqui outra entidade Aqui no nosso chat Aqui Entidade Tanto é que a foto Eu guardei a foto Foi a que ele me enviou Foi ele que te mandou Foi, exatamente Foi, foi Aliás, eu já mandei aqui O link do Facebook Do Robertinho O pessoal que quiser acessar Pode acessar através Do nosso chat E você que está vendo Esse programa Não sei que dia Não está participando Do chat Aí Lambão Porque você não está Ao vivo no programa Exatamente Quintas, oito e meia da noite Ao vivo A gente está aqui Com os caras Para botar para quebrar Fala Anderson Robertinho Você chegou a gravar programas Para o programa da Jovem Pan Ok? Tinha o programa Ritmo da noite Ritmo da noite E fui funcionar Da Jovem Pan também Por um ano e pouco Eu era o coordenador Do programa Era o programador Da rádio Fazia a programação Era eu O Marcelo Que hoje é o diretor artístico E o Sommer Que hoje é o diretor Da artístico Da 97 Nós somos uns três Que era o programador Da Jovem Pan na época Que legal, hein? Que legal E o seu irmão Trabalha na Jovem Pan Eu já trabalho há 37 anos Na Jovem Pan Já é sócio do Tudutinha É, já tem a foto dele Grudada com o seu Tudut Aí sim Aí sim Porra, meu Pô, meu Pô, meu Qual a próxima música Que você vai tocar pra gente? Vamos lá Uma babinha Que o pessoal gostava Na época E eu vou te fazer Uma pergunta Sobre o ritmo da noite ainda Opa, vamos lá Porque aí eu acho que Acho não Tenho certeza que A maioria das rádios Você sabe que era Porra, ó Isso é a pista do Hoje Até hoje ainda É sucesso em tudo Quando é lugar Faz um beijezinho aí Gente jovem O pessoal mais adulto Tocar Isso aí é pista Vai ter a que eu mais gosto Que tá aqui No gatilho Daqui a pouquinho Que é a minha Então calma aí É a paixão nacional Internacional Segurei Creio que a maioria Das rádios Sempre Utilizou De DJs Para Trazer as suas influências Para as suas emissoras Então O ritmo da noite Ele foi lançado Nesse período Robertinho Em que o Gallery bombava Tem alguma história Disso aí Ou não? Tem tanto é Que o pessoal Os DJs da noite Das casas Como Badinha Dover Night Como o Da 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 Toco Ou da Contramão Tem os DJs Na época São os DJs conhecidos Faziam parte Da relação dos DJs Que eram mais De Ser conhecidos Os top da linha Faziam o programa O ritmo da noite Que eram selecionados Por nós Na rádio Isso era que era? Mil novecentos e Noventa Oitenta e seis Pra noventa Que legal Que legal Que legal É a época da Nick French Muito bem Um pouquinho antes Olha Se não me falha Na memória O ritmo da noite Comecei em noventa e três É por aí Por aí É Noventa e três Muito bem Show de bola Trabalhei na Jovem Pan Fiquei um ano e pouco Na Jovem Pan Que eu saí da Jovem Pan Pra inaugurar o Moinho Santo Antônio Que não dava Pra segurar os dois E dava dinheiro Eu ganhava mais dinheiro Ganhava fita Do que da Jovem Pan Também E o salário do Moinho Era muito mais Apetitoso Exatamente Jovem Pan Nunca foi de pagar bem Nada Não tinha um salário Mas gostava de trabalhar Em rádio Entendeu Exatamente É meio cacete Mas é gostoso Aliás Não só Jovem Pan Como qualquer emissora De grande porte Você trabalha Pela É por envolvimento pessoal Por você gostar Da música E do ambiente também Exatamente Ah eu não Eu sou como mercenário E saio logo de novo É Vamos lá Mas diga Não Eu concordo com você Tem coisas que a gente Até suporta É Que rádio é como televisão Sim Um quer morder o outro Lá dentro Você sabe Quanto maior é a grife Mais você se faz Claro Quando a cobra Sempre tá pra te dar Um volte lá dentro Então vamos lá Então bom Pera aí Vamos ver se a gente passou Por todas as casas Que você passou Porque você já tá chegando No Moinho Santo Antônio E Moinho Santo Antônio Eu já O pizinho já subia Já Já tava viva aí Calma aí Então vamos lá Vamos voltar Tom Tom É o outro Você tá dando risada Porque o bebê Ele não sabe Estamos no hipopótamo Hipopótamo Então vamos lá Tom Tom Ali nos anos 70 70 Tom Tom Até 74 Eu fiquei no Tom Tom Exatamente Aí nasceu esta pessoa aqui 73 Eu fiquei Já tava daquelas coisas Foi para hipopótamos Foi para hipopótamos Durou quanto tempo lá Eu fiquei no hipopótamo Acho que uns 6, 7 meses No hipopótamo Até inaugurou o papagaio Porque não tinha uma pessoa Para inaugurar Não vamos trazer o Lamonia Não tinha um DJ A nível De tocar Como eu tocava Para ficar lá Era uma pessoa Que era competente Até porque tinham poucos Tinha um pouco Mas de mixar essas coisas Não tinha Entendi Então eu fiquei no papagaio Foi uma coisa muito gozada Quem que vai O Lamonia é o melhor Eu vi o Lamonia Então a primeira vez Que eu ia no New York City No Rio de Janeiro Eu ficava assim Bobo Passado Por que? Eu não sabia até então Virar amigo dele Eu conheci Eu tive a oportunidade E viramos amigo Sim Mas ele tinha Tinha uma máquina Que chamava assim Um mixer Que chamava a Bozac Que ninguém tinha Ninguém tinha Só no New York City Caramba Conclusão Isso veio cair No hipopótamo Mas não ficou lá Ficou só os mixers Não precisava tanto Os bacanas Só para virar Foi cair lá no papagaio Qual o mix que o Roberto Vai tocar O Lamonia O Bozac E as caixas de Eli Tudo importado Aquilo pareceu Mamão com açúcar Aí o bicho pegava Aí o negócio Aí neguinho Via Punha os dois Vinil Nas MK Não Era 1800 Depois que vieram Aparecer as MK Sim Que legal Seguravam no piche Começava a oscilar Oscilar E eu segurando Com as duas Fazendo o fazer Tocando Dona Summer Essas coisas todas Aí colocaram O tal do Bozac Aí emprestou Aí o bicho pegou Não emprestou Com o kill Falece gente Com o fone E cola na cabeça E o monitor Na minha frente Bozac E as caixonas de Eli Na minha frente Eu tocava Os caras falavam Pô o cara não para Como é que ele faz Ah que legal Toca no mesmo bife Ele encavala O Silvio Miller O Gregão Ia lá O Gregão um dia Foi lá no papagaio Não quero ver Que aquele neguinho Tá mixando Que ele não para É uma bate Em cima da outra E não vira E não quero saber Como é que é O segurança não deixava entrar Subir Ai caramba E a cabina E a cabina era suspensa Ele queria estar na escada Puxava o segurança Tirava o grego Não quero ver como é que é Como é que ele faz Essa mensagem Em cima da outra E não dá Não fica atrasado E vira direitinho Mas em cima Ninguém tinha Porque eu tinha um kill No bolsa Que você abria o bolsa Que ele já abria Entrava como uma luva Entrava rasgando E o Gregão conseguiu subir lá depois? Não Depois Eu tinha amizade com o Gregão Desde a época do Cave Que eu conheci o Gregão no Cave Óbvio que você ia conhecer o Gregão lá Mas ninguém queria deixar Óbvio que ele ia passar lá Claro, claro Hoje deve ter aberto já o Cave Edição de 55 lá no céu O Cave, o Greginho, o Alain Não tem problema Bom, foi assim que eu virava Fazer a festa lá em cima Como se fosse uma manteiga Mamão com açúcar E o pessoal não sabia Pô, o cara vira O que ele faz? O que ele faz? Como é que ele faz? Daqui a pouco você vai falar isso aí Que a gente vai entrar nesse termo técnico Então eu virei o DJ Vaselina Que ninguém tinha Eu virava Os caras que não sabem Todos queriam saber Como é que eu fazia aquele trabalho Então pera um pouquinho Pera um pouquinho, Robertinho Que a Vaselina está escorregando Aqui pro lado do Anderson Enquanto isso a gente vai pra intervalo É coisa rápida E a gente já volta Combatendo o Prato DJ Robertinho Gallery E hoje o Batendo o Prato Recebendo Robertinho DJ Eu ia perguntar Ah, mas a gente fica aqui nesse papo doidão É... Naquela época você já era conhecido como Robertinho Gallery Porque hoje em dia todo mundo fala Ah, qual é o seu Robertinho? Ah, Robertinho, Robertinho, Robertinho do Gallery Ah, porra! Já tinha essa... Tinha, tinha Essa associação antes? Quando eu fui pro Gallery Até então no Papagaio não existia Era o Robertinho Era o Robertinho, entendeu? Aí começou todo esse... Esse... De ficar alienado o nome Gallery E o Robertinho... Não, quem é o Robertinho? É do Gallery Do Gallery, né? Que era o único... Que aí depois começou a passar pra isso, né? O Guedes da Contramão O Badinho da Overnight Perfeitamente Eu não sei o que Então tem que colocar na revista Quando na época O único DJ Black Que domina toda a sociedade paulista Que toca no Gallery Era eu Entendi Então teve essa... Olha que da hora Mas eu parei Sim, sim Eu fiz aquele Gallery Barba, cabelinha Fiz o pessoal dançar Sem feliz dentro daquele lugar Mas essa questão de discriminação mesmo Racial mesmo Rolava de uma certa fala? Comigo não De maneira alguma O que? Um lance de grana fino? Não lançado Teve esse comentário Mas foi até um comentário infeliz Porque todo mundo Na época que eu trabalhei no Gallery Todo mundo me tratou muito bem Mas isso aqui é engraçado Entendeu? Cuidado com o... Pois não Não, não é É engraçado que eu perguntei isso aí pro senhor Osvaldo E ele também não teve esse lance Nunca tive Graças a Deus Nunca tive Sempre fui muito bem tratado Que ótimo O pessoal gostava de mim Até brincava porque eu... Era... Sabe? Era... Não era que era exibido Eu gostava de me vestir bem Gosto Sempre gostei Tinha algumas fotos Aliás, aliás Olha só Olha a foto do rapaz Se liga aí Onde que o cara tava Olha lá Olha lá Exatamente Estúdio 54 Tal Ali segurando o pó Já no mínimo tava na fila Já esperando abrir Já, já, já Abre essa porcaria Não abre Né Golden? Golden É Golden É Golden Golden é dos baile Que eu fazia Mas por quê? Na época eu fazia No baile das freiras Na Bela Vista Pé, pé, pé Era o baile Pera, pera, pera Colégio de freiras Pera, porra Colégio de freiras A freira faz Não, pelo amor de Deus Aqui não Pera um pouquinho Vamos tocar uma música Que a gente vai falar Essa história aí Vamos, vamos O cara comeu até as freiras Meu, do bagulho Essa música eu mais gosto Então faz aí Sobe aí Sobe um som Deixa eu ouvir Vamos lá Essa é a DBS Roda mesmo, hein? É de crendo Tem texto Isso tem aqui não? Tem Tem aqui? Tem Ah, então pera um pouquinho Atenção, atenção Vamos para que é hora De falar da TechPix Momento Jabá Momento Jabá Olha só Nós temos aqui Uma pirataria autorizada O Hunter Holler Que é foda isso aqui Caralho O cara trouxe aqui Alguns CDs que você está vendo aqui Que você não está vendo Esse aqui, ó Esse CD não É o croma aqui Que você está vendo Aqui, ó Aqui você vai ver diferente Aqui, talvez Prelude Aê, porra Prelude Olha que foda, hein? Master Edits É Master Remaster Puta, que pariu Olha o nome das budegas Olha o nome das budegas Tá vendo, né? É isso Dá para você ver É para você comprar Tem aqui, Secret Weapon Unlimited Touch France Jolie Linda Taylor Caralho Não importa Tem um montão de coisa boa Aqui para você comprar E você pode comprar Através do Facebook Roberto de Castro Amaral E tem também O do Gallery O que eu fiz hoje 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 você fez? Hoje Olha aí Saiu do forno hoje Do forno Olha só Que sensacional Cara Você pode comprar hoje Você vê pela bagatela De apenas Entra no Facebook Do de Robertinho E veja o preço Porque nós aqui Da Bana Podemos fazer comércio Desses produtos Mas Se pode vender Cogumelo do Sol Porra Pode vender Filataria É isso aí Pode vender Música boa Pode vender Exatamente Olha só Então você vai lá No Facebook Roberto Amaral Eu já postei aqui no chat Roberto de Castro Amaral Para você comprar Esses CDs aqui E um desses daqui Ele vai dar Especialmente para nós Puta, obrigado Caramba Caramba Robertinho Você está com a camiseta Do nosso amigo Ney Da Gringos Olha aí Ele colocou aqui No outro bloco Porque tem a cor azul E como nós temos aqui O chroma key Mas dá para ver certinho Grande Ney Da Gringos Records Loja que se encontra Na 24 de maio Uma das mais antigas E que ainda Está lá Vivendo Sob todas essas dificuldades Então parabéns Por segurar a onda Amigo Está foda Está brincando não Está foda Mas vamos que vamos Vamos que vamos E o Gringos Como o nome diz O cara é gringão Então tem que segurar o B.O. Não pode ter Já finou E mega E mega E mega Convidado para estar aqui No Batendo Prato Uma edição É um cara que manja pouco Também de música Também Ele é Ele sabe tudo Tem história Será convidado formalmente Informalmente Já foi Até alguns amigos Pediram para trazê-lo Olha só Pediram o nome da música Do prelude Luiz Frutuoso DJ Fru Você lembra qual que é o nome aí? Eu vou trazer Vou colocar a música Para ele aqui agora Ah vai para o agora? Então tá Você Posso colocar uma Que está no CD? Pode não Deve Esse programa é para isso Por favor Está no CD? Então vamos lá Atenção 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 Isso Só nas caixas Só na caixa E não é só E você vai comprar Esse CD sensacional Ai prelude Você não gosta É prelude Está tudo É de boa É para falar E não É só Caralho Só as boas Acorda Estou curtindo O balanço Aqui do negócio Curtindo o balanço Olha quem vê Parece que ele sentou Em cima do negócio Não é assim Não fala aí não Para Não para Para Não para Não é nada disso Curtindo o balanço Quem vê Parece que ele curtiu É boa ou não é boa Quem vê Parece que ele curtiu Como que era o nome dela? Nessa época não Mas estou gostando Da música agora Nossa isso é foda Mas ele pediu o nome da música Qual que é o nome da música? Essa é de Trane De Trane Yes Ok Ok You are the one Não mas aí o cara pediu A música do prelude Essa é da prelude Essa daí? Prelude é o selo besta Isso Muito bem Esse aqui falando Que dançou Que estava curtindo o balanço Quem vê Parece que ele curtiu O chique show Não está em Paulista Parece que Não Fala para ele que não Foi outra balada Olha o preconceito Mas que não seu besta Eu curti a chique show Eu curti a chique show Lá no ponto de encontro Obesta É para não ficar pejorativo Ponto de encontro Itaim Paulista Estava lá Tititi Curva da Morte Também estava lá Está me tirando rapaz Que é isso mano Exatamente Desquebrada é nóis E aí é o seguinte Música foda né Isso tem nesse CD Tem no CD do prelude Não é só agora Caralho Você entendeu Olha pessoal Você vai comprar esse CD Fantástico E não é só E você vai ganhar também Uma batedeira De presente Mas ainda não acabou Se você comprar agora Você ganha outra música Que tem no CD E não é só Exatamente Muito foda Muito foda Muito foda Bom então Robertinho Nós estávamos falando Que você foi solicitado A participar desses clubes Porque na época Era só você e o Ricardo Exatamente Ricardo Lá Lamonier Foi DJ do New York City Do Rio de Janeiro E do Clube A Também que trabalhou Nós trabalhamos junto No Clube A Muito bem É um cara que Todo mundo sabe Que é um tal ali no Respeitável É no topo da pirâmide Ali junto com alguns Grandes No dia da inauguração No dia da inauguração Teve inauguração Tudo Eu me fiz presente O Lamonier Acho que ele estava Meio alterado Entrencou com um Um do Sócio O sócio Que era irmão do Ricardo Que era Henrique Que estava bebaço Aquelas coisas Estourou tudo o som Teve que trocar A caixa importada Teve que trocar os twitters Você está brincando Logo na inauguração Aí o Ricardo falou assim Não, não Não dá pra ficar aqui Quem vai ficar aqui Aí ele falou O DJ está aqui E o Ricardo Amorão é daquilo Porra, caralho De novo esse cara Ele era assim Porra, baixa essa música Porra Era assim Mas a gente já sabia O comportamento Ele tirava de letra Falou Não Você sabe Segura essa porra aqui Pode deixar Pode deixar o seu DJ Me trouxe pra cá Pra quê? Pra tocar Pra ficar olhando Aconteceu Eu virei o DJ do papagaio Robertinho do papagaio Que da hora E eu deixei fazer O pessoal feliz Lá dentro daquele lugar Agora eu entendi Porque você conheceu Ana Maria Braga Ela queria saber Que papagaio era esse Não era o Lono José Não Ela me trocou Não trocou Pelo Lono José Caralho E aí você foi lá Quanto tempo você ficou No papagaio? Aliás, vamos ver Tem foto que eu tiver Tem a foto do papagaio Último, último, último Último discos Aqui, ó Papagaio Disco Club É a melhor discoteca De dança De São Paulo Que teve Ó, teve outras Vou falar os nomes Não vai comprometer nada Como Aquarius Banana Power Mas o papagaio Era uma discoteca W.E.A. Discos Limitada Warner Warner Tanto é que eu ganhei Um disco de ouro Da Warner Por ser um DJ Que mais incentivou A música disco Aqui em São Paulo Olha que legal Olha que legal Isso em que ano? Foi em 1900 e O papagaio foi em 80 E 80 e pouco Quanto você ganhou Disco de ouro? É por aí Putz que legal Nem sonhava ainda Que era essa merda O cara tava ganhando Disco de ouro já Parabéns Deixa que eu tô aqui sozinho Aê Peguei aqui Run to me Candy Station Young Hearts Run Free Ó Mas quem que fazia Essa seleção? Você participava também? Participava E desse disco Foi o Flávio Ferrari Que era o gerente Do papagaio Na época Inclusive tá o nome dele Mas era pra ter saído O meu nome Junto nesse álbum Que foi feito Pela Som Livre Do Papagaio Com esse repertório Todinho Que foi elaborado Pelos dois O Sérgio Mota E o Flávio Ferrari Olha que engraçado Tem aqui O novo bicho discoteca De maior sucesso em São Paulo O que que era Bicho discoteca? Era o bicho É o bicho Era o animal mesmo Que tanto é Que tinha uma loja Dentro da empresa Do Amaral Que chamava Animals Ele sempre usou Ah e sempre usou isso? Exatamente O novo bicho discoteca Olha que engraçado E era um lance De granfina Exatamente E aí falava bicho discoteca Caralho Que legal Ó Ele explicou aqui Do Golden Pony Ainda não falou do apelido Conta pra gente Conta pra gente Então vou fazer uma retrospectiva Do começo de carreira Então vai Bom era Sonoplastia Que de sonoplastia Era a época do Tom Tom Certo Não era discotecário DJ Nem nem Tampouco usava esse sistema Certo Então era o sonoplastia Das festas Na época que eu usava De música Quando eu morava Na Bela Vista No Bixiga Estudava no colégio Que era de freira Também Que era ali Perto da Manuel Dutra Então quando tinha Festa Algum evento Assim uma vez por mês Quem que vai fazer a festa? Eu fazia as festinhas De vez em quando Os bailinhos Na casa das amigas Do pessoal Quando era na infância Ah é um Golden Que tem o som Eu levar Eu tinha Não tinha caixa Não tinha até essa Parafernália Que existe hoje Sim Tinha um amplificadorzinho Polivox Porra Arrumava as caixinhas Pegava o cassete Que eu gravava no rádio Uma música para outra Quando eu consegui Depois um toca disco Engarrar Foi difícil Mas eu levava Na festa Na freira Quem vai fazer a festa? O Golden O Golden? A freira Superã Põe a mão na cabeça Não Pelo amor de Deus O que eu fazia? Colocar a luz negra Dentro do salão Estroboscópica Tudo lá dentro? Fumaça E deixava escuro Caramba A madre superã Não Aqui não é boate Aqui não é falar Que era puteiro Sim Sim Você não pode fazer Não Pelo amor Acende essa luz As meninas Queriam dançar Apertadinha Com a luz negra Com aquela Aquele efeito A luz negra Na roupa clarinha As freiras As freiras Não Sei E então Toda festa que tinha Na época No colégio Eu quem fazia E eu sempre era requisitado Para fazer as festas Todas as festas Se não tivesse gosto Tudo isso é a saia comprida Tudo isso é a saia comprida Sabe por quê? Não sei Porque elas pegavam a barra E levantavam assim Não quero nem ver Nem saber Não quero nem ver Essa piada foi contada Por um crente Não vai me foder Vamos pôr mais uma música Vamos Então vamos lá Atenção Robertinho Kerry Vai colocar mais uma aqui Vamos lá O Guilherme Guilherme Lamonnier Existiu esse também? Guilherme Lamonnier? Existiu Não era só Ricardo? Não Eu conheci Ricardo Lamonnier Guilherme Lamonnier Guilherme não Porque o Luiz Está dizendo aqui Que o Guilherme Lamonnier Gravou alguns discos Dos anos 70 Ele fez sucesso Com a música Em rosca? Não Qual é o nome Da música aqui? É Aqui está Em rosca juntos É foda Com a Hermione Cats E Lady Zoo Não, nada a ver Não, nada a ver Em rosca Eu vou tocar Três sucessos Curtinhos do Papagaio Que foram os sucessos Que o pessoal mais gostaram Vamos lá Vamos lá Papagaio Já mostrei a capa Já mostrei Por favor Vamos lá Papagaio Ah, já mostrei a capa Uou Faz aí Pode fazer um BG Só segurando lá Só segurando o BG Assim, na réguinha Cortando Vai Isso é chique Isso é demais The originals Don't Love Town Moda, hein? Só a China Era enjoado Música tem que ser boa Pra agradar todo mundo Não é verdade? Olha isso Bom, nós estamos falando de papagaio Papagaio Tem uma pergunta aqui do Betwell Rocha In Deep Last Night I Did You Save My Life Foi hit junto com Jimmy Ruffin Hold On To My Life? Ou não? Não, não Não foi? Não, não Mas o In Deep tocou lá? Tocou Era o começo de noite Last Night I Did You Save My Life Foi Mas era o começo de abertura Isso toquei muito Last Night I Save My Life Quando eu trabalhei no Lime Light Ah, você também passou por Lime Light Olha que legal Olha que legal Bom, então depois de papagaio Você foi pra onde? Então papagaio terminou Eu saí do Eu tava trabalhando Saí do resumo da obra Fiquei um tempo parado Fiquei fora Aí voltei a trabalhar Fui trabalhar no Lime Light Depois de um bom tempo Depois de um bom tempo Foi quando o Henrique e o Zé Vitor Foram me convidar no Lime Light Foram me convidar no Lime Light Pra inaugurar o resumo da ópera Que aí Não, não posso sair daí Resumo da ópera é esse aqui Aqui no shopping Do shopping Do shopping Do shopping Isso, isso, isso Aí fui lá Fui eu pra conhecer o lugar Não, porque eu não sei que você vai trabalhar conosco Lá novamente Voltei a trabalhar com o Zé Vitor Não, não conheci o Zé Vitor ainda Não, já conheci mais Só que eu tinha O Zé Vitor era esse Que depois voltou O Moinho Moinho em Santo Antônio Exatamente E tantas casas Teve casa pra cacete Tive o Pool, Music Hall, Area Teve o resumo da ópera E a última casa que ele inaugura Foi sócio Com o Ricardo Amaral Foi o Moinho em Santo Antônio na Moca Sim O lá no E você chegou aí então Toquei em todas as casas As oito casas que eles tiveram Eu toquei Caramba Todas E eles pararam com esses empreendedores? Pararam O Ricardo, o Rosso e o Zé Vitor Eu tenho uma empresa Que se chama Banco de Eventos Banco de Eventos Na Faria Lima Sim, sim Tem o México Abrama Com a Chevrolet Com a empresa grande De Prumato Parou com o negócio De noite De noite De noite De noite E o Ricardo também Da mesma forma Hoje tanto é Que ele fez um livro Ele tá mais pro lado De 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 A culinária E fez um livro Contando a vida dele E você não leva contato Com esses caras não? O Ricardo mais ou menos Eu nunca Não tenho viajado Mas quando eu tinha Pro idade De ir mais pro Rio de Janeiro Eu tinha mais facilidade De estar em contato Com o Ricardo Muito bem Bom, você falou que você ia tocar Três rapidinhas Você tocou Mas vamos tocar mais duas aí Exatamente Show de bola E você não comprou Seu CD ainda Vá diretamente Para o Facebook Do Roberto De Capra Isso aí era história Isso aí era história Do Papagaio Aumentou Aumentou Aí já Aí já é os burners Já queimando arroz E tudo mais Isso aí Tive no Papagaio Comigo No palco Com foto e tudo Você tirou foto Com a par de gente Também Já tirei Sou Papagaio de Pirata Boa, boa Você lembra? Você lembra? Você lembra? Com quem que você tirou foto? Barry White Já passou aqui Billy Paul Billy Paul Com o pessoal do Tramps O pessoal do Chique Quando vieram para São Paulo Estiveram no Gallery Com um monte de roqueiro Sim, sim, sim Na época que eu Não tinha esses selfies Essas coisas Mas conheci Alice Cooper Esses roqueiros Quase todos eu conheci Mas os Black Eu conheci bastante Andretro Connection Pessoal do Santos Esmeralda Caramba O que que você De certa forma Se arrepende Vamos dizer Você fala do selfie Que não tem o selfie e tal A gente não fica puta De vez em quando Quando a gente não tem Uma foto de um lugar Que a gente tocou Que a gente está lá Naquele momento A gente não quer Fazer a merrada Porque na época Não tinha Tanto esse recurso Que existe hoje em dia Que a facilidade Que existe Porra Aí a gente fala Caramba Tinha tanta gente No Estúdio 54 De estar colado Com o Derry Howell Com a Grace Jones Do meu lado Madonna do lado Olhando, passando Entendeu E você não Não tinha nada Você não tinha Essa facilidade De celular Para tirar foto E também Dentro de um clube Desse não tem chat Não existe Exatamente Entendeu Pessoal Não é papagaio É que nem você É no clube de swing Pula Você não vai Ligar o celular Cacete Claro que não Sem consertar Exatamente Mas não tinha Nada disso Não tinha essa facilidade Mas também tinha Todos esses pessoal Que frequentavam lá Como os artistas de cinema Que eu via Fulano ciclano Que faziam seriado Que eu me lembro Era meio que normal Normal Está todo mundo No bar Encher na cara Falando de abobrinha E ninguém está E nem aí com a light Entendeu Como existe aqui Aqui Então fulano Nossa Vamos tirar foto com ele Só falta Vamos subir em cima Entendeu Colocar a calcinha na cabeça Para falar Para lembrar dela Ou dele Seja o que for Exato Olha Fazer uma pergunta Para você Esse programa É respeitoso Não fala de polêmica Não fala de pirataria Não fala de nada Mas vamos lá Como você vê Você que é Uma Como é que falava O repórter Eresso Como é que era o Gorgulho? O repórter Eresso Eu não cheguei a ouvir Você não tem cultura Você é idiota O negócio A testemunha ocular da história Aê Seu cabeça Eu já sei Por que eu não lembro De testemunha ocular Tipo assim Testemunha ocular Você foi testemunha ocular Ele não Me engana Ocular é impossível Não Mas você que é Testemunha ocular da história Que viu todo esse movimento Passar Geração pra cacete E foi surgindo 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 DJs E festas E clubs E flyers Mega Feios Como a gente já comentou Aqui Como você vê hoje Essa Geração A opção DJ Né Em que sentido Se fala Muito Banalização Mas aí Eu pergunto para esses meus amigos Que falam na banalização O que não estaria banalizado Né Basta você ir Numa banca de jornal E ver que as revistas Vendem Dieta Para as pessoas Ficarem magras Em três dias Imagina o nutricionista Quando vê aquilo Né Você pega a polícia Que precisa contratar novas pessoas E contrata pessoas despreparadas Você pega o próprio bandido Que tá fudido E aí Ele põe uma pessoa da família Pra assaltar Que também tá despreparado E vai te assaltar Tudo E já tinha Tudo banalizou Exatamente Mas como você vê Essa questão da profissão DJ E depois você vai falar de Santa Esmeralda Santa Esmeralda Bom Hoje em dia tem Bastante DJ Tem os DJs que são Bem conceituados Que eu conheço E tem os DJs que São Aquela enganação Entendeu Que hoje Os DJs Que não tem O mesmo conhecimento Mesmo no hall De repente com os DJs Da Velha Guarda Não tô falando só Os da Velha Guarda Que sabem tudo Tem muita gente nova Que tem Sabe Paciência Saco de saber O que é bom O que não é O que existe hoje em dia Essa geração agora É a facilidade que tem De trabalhar com o Sink Não saber trabalhar Sabe Tem o Cerato Tem o Tracto Todas essas coisas Que é tudo fácil Tudo prático Mas sabe Na verdade Eu conheço gente Que mexe com isso Tenho vários amigos meus Que eu tenho Contato no meu dia a dia Que é profissional Profissional Porque você vê a pessoa tocar Você fica admirada Tem um lugar Que eu já Sabe Eu já fui alguns dias Algumas semanas Eu vejo o cara tocando Eu acho o cocô Do cavalo do bandido Mas eu não posso fazer isso Isso é um dom Que eu tenho De analisar Não posso colocar Defeitos nas pessoas Porque eu tenho Os meus defeitos Claro Todo mundo tem o seu Mas eu sou uma pessoa Muito seletiva Para a música E profissional Se não tá bom Para mim Eu não vou tocar Já fiz muita besteira Entendeu E não gosto de queimar Sabe O filme de Eu gosto de fazer Meu trabalho direitinho Ó Tá isso Tá aqui Eu vou tocar É pra arrebentar Então vamos fazer Mas tem as pessoas Que fazem Desculpa a expressão Nas coxas Entendeu Isso eu não admiro Não admiro Sabe É lógico Eu não admito Entendeu Então eu vejo De vez em quando Eu vou no lugar E quando eu vou no lugar Eu vejo o cara tocando Eu falo Pô esse cara é bom Esse cara é bom Eu tô perguntando pra você Exatamente Tem muita gente tocando Hoje em dia Tomando lugar nos outros Que não toca Porcaria nenhuma Entendeu Mas isso não é Isso não é uma pauta Para mim colocar aqui agora Cada um sabe o que faz Lógico Até se você vai em alguns Bifes Você vai lá Olha Fazer aqui o casamento E tal Vou trazer um DJ Não não Trazer o DJ não Porque a gente tem o DJ Da casa É o presidente Mas ele vai segurar a noite toda Não vai Porra nenhuma É uma merda É aquele viriste Ele não vai saber tocar Ele não vai olhar Que tem uma pessoa Tem um cara Um quarentão Um cinquentão Tem um jovem Mas quem tá pagando A festa ou dinheiro Pra ele Tá lá dentro É o cinquentão De sessenta Entendeu Ele vai tocar Aquilo que a garotada gosta Que ele tem que fazer Uma mão com açúcar ali Tem uma venda casada Tem uma venda casada Mas não vai saber tocar Um tique tu tique Um sinatra Um charles aznavô Tocar música italiana Não vai saber nada A hora que eu pedir Pra ele Pô Onde é que eu tô Tô pedindo Tô pedindo Largado no mar No oceano Não tem noção Porque ele não sabe Não tem Ele só sabe tocar Aquilo É eletrônica É eletrônica Tudo bem Eu não posso Sair fora disso Eu tenho que saber um pouquinho Não posso ser leigo Totalmente Mas ele não sabe Se pegar uma festa grande Sabe De um porte Ferrado O cara vai ficar nadando Mas de outro lado A gente também tem As pessoas que Infelizmente Não estão capacitadas Ou preparadas Para cobrar Ah sim Certo Na verdade Também Então se você pega Por exemplo No caso de um casamento A noiva fez lá A prova do vestido O vestido Ela gostou Tá bonito Tá legal Tchau e benção Agora Quem é que vai fazer o vestido É uma pessoa Capacitada Claro Com certeza Ponto Não é qualquer um Que vai fazer a porra do vestido E o DJ Nem sempre É Está nesse hall De capacitação Porque Pô Às vezes a pessoa é enganada Às vezes a pessoa é enganada E também por quê Eu vou pagar Isso por quê Eu vou te pagar Você me deu um preço Por que eu vou te pagar Isso Se eu posso pagar isso Pra aquele Você entendeu O pessoal paga 10 mil no bolo E quer pagar Por dia 500 pau Pô André Que se paga 500 Ainda tá bom Porque o que eu tenho visto Aí A situação Tá bem complicada E eu não estou Generalizando os bufês A gente sabe Que tem bufês Excelentes Mas estão falando Na grande maioria Que faz aquela venda Casada E que às vezes Coloca uma pessoa Que não é capacitada Isso aqui é complicado Põe no pacote É Põe no pacote Ainda fora Se você vai fazer uma festa Você não toma um cano Daquele Ah eu te pago No final da festa Quando eu falo No final da festa Só se você for dançar Pra mim Mais tarde Entendeu Tem Existe muito Tem as pessoas Que te contratam São mau caráter São pilantras Geralmente é sobrinho Do dono do bife Pior que é foda Essa semana eu tive um exemplo Aqui Um cliente que veio na loja E falou Ah não Meu tio tem um bife lá E pediu pra tocar lá Que era só pra tocar as músicas É foda É bem por aí mesmo Que porra Mas enfim Na verdade acontece isso O que mais acontece E tem Tá acontecendo Tá acontecendo Entendeu Então você Você chegou a fazer casamentos Fez tudo Só dos ricaços Que gostoso Mas dá gosto de fazer Comida boa Pessoa bonita Dinheiro bom Entendeu Entendeu Te valorizo Lógico Mas te valorizo Sabe que você Eu vou pagar pra ele Porque eu sei que ele vai Sabe agradar todo mundo Aqui na festa Exatamente Começa por aí Entendeu Vai falar Pô A festa tava uma porcaria Pra não falar outra coisa Tá merda O DJ tava ruim Isso é o que acontece Quando o pessoal Começa a ir embora cedo É o DJ Entendeu Você já teve algumas loucuras De tocar muitas horas seguidas Já Quantas horas Você lembra Ah 12 horas 12 horas Olha que legal 12 Virar Vai que vai 12 12 Virar Dá intercalada Pra ir no banheiro Dá quase 12 horas Boa Bom nós não falamos aí Desta banda Mas fez parte daquelas três Que você falou Exatamente Papagaio Conheci o pessoal Do Santo Esmeralda Inclusive fizeram Se apresentaram No Papagaio Sim Na época No auge Da disco Um grupo Que foi na época Estourou pra show Show de bola Prepara mais uma música aí É isso aí Vamos ver Se tem perguntas Aqui no chat Pergunta pra ele O que ele acha Dos caras Que no fim De tocar as músicas Fica fazendo Back to back Eu não sei Se eu entendi A questão aí Back to back Entendi Se quiser fazer uma pergunta Mais formalizada Mais objetiva Manda aqui pra gente É o Luiz Frutuoso É o DJ Fru O seu DJ Fru Escreve o DJ separado Mesmo Olha que legal É isso aí Fru Fru Tá foda hein Vamos lá Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui Você já preparou a próxima música aí professor? Já O Papagaio né? Tá na mão Vai? Eu acho que o back to back Que ele falou É back to back De performance Mesmo De DMC Back to back Passa pra cá Passa pra lá O que que você acha? Os caras tão tocando De repente Passa back to back De uma pra outra Uma em cima Back to back Eu sei que é uma em cima Back to back Uma em cima da outra E o que que você acha Dos DJs que ficam Não O vinil que eu faço O back to back Você faz mixagem O mesmo BPM É eu acho que não é isso não Não O back to back Que ele tá falando É o seguinte Você vai pegar o trecho Por exemplo Aumenta o som Ele tá falando De um vinil Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Ó Pegou esse Ah não Mas isso daí É pra fazer Não Isso aí Aí é Micagem Micagem Micareta Você gosta Eu gosto Tem um amigo meu Que faz muito bem Que chama Marcelo E toca pra chuchu E faz saber fazer isso Ah legal Marcelo o que? Marcelo Pachão Que puta Pachão O Pachão já O Pachão já competiu De MC Vamos trazer ele aqui No batom do prato Ele toca bem Pra chuchu Que legal Meu amigo Aí muito bem É o André Disse aqui ó Pra tudo tem hora e lugar Ficar fazendo performance Em casamento Por exemplo Pode ser um mico É verdade Exatamente André Falou tudo Tal qual Efeitos né cara Os caras acham que Efeitos cobram os defeitos Pô foda de tudo Isso é história Caralho Exatamente Mas tem mesmo Ele falou que tem Olha pessoal Já fui num casamento Nessas aí De venda casada Casamento de um parceiraço meu Que porra Tocaria de graça Pra ele Com o maior prazer Brother De fazer troca-troca Quando tinha 10 anos Ih porra Fui no casamento do cara Ele gostou agora Ficou entusiasmado É ele Olha lá Esses caras que não falam Esses caras que não falam Palavão Esses caras que não falam São os piores O cara mixou Mixou não Desculpa Tava querendo mixar Sabe o que? Tão Tão Clube Dinos of Love Com o Snap Redonisa Dance Você imagina Aí ele Tá querendo abusar Se nem se levantasse Se construísse um pitch Porra velho Pra subir ou pra baixar Ele ia conseguir virar Aí eu chegava Meu amigo Caralho meu Que porra de DJ é esse Vai se fuder meu O som tá tudo Dissorcido As caixas são bosta Pra caralho Não é do buffet Então Puta Que lamés Dij o que? Fartura Fartura Puta Farta tudo Só quer ganhar Farta tudo Farta tudo Bom Nós colocamos aí Esse hit Silvestre Silvestre E você fala Explicou o porquê? Não Esse era o sucesso Do papagaio na época Que era o Trump's O disco Inferno Santa Esmeralda The Original Seria um sucesso Que o pessoal Uma das músicas Que eu vou Você lembra de algum flashback Que você tentou 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 Porra não ia Tentou Tentou Porra não ia Tentou 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 Nem trouxe Porque não trouxe Porque não é ruim Eu não tô aqui Não ia fazer passar Não, mas eu digo assim Que você tentou na época E não pegou Mas depois de um certo tempo A música pegou Lembra de algum desses Assim? Tem aquelas que a gente Tenta pra caramba É que a gente fala Não quer tomar essa merda Aí depois a música estoura Puta que pariu Não acredito Não, não Aquele Tinha uma que eu tentei Depois pegou Que ela é Sagittarius Sagittarius Você lembra na verdade De quem que é? Agora me fugiu Beleza Vamos procurar Então vamos lá Sagittarius Vamos lá Puta Foda que esse nome aí Vai aparecer Montão de Vai aparecer o Dudu Lobo Aqui Aqueles caras lá Como que é novo Horóscopo sensação lá Como que É Sagittarius Porra Sagittarius é foda Horóscopo Cícero Augusto Cícero Augusto Vai aparecer esses porra aí Vamos ver Só o Sagittarius fodeu Aqui Roberta Kelly Roberta Kelly Essa Vamos verificar Vamos verificar Vamos verificar Vamos verificar Da licença Irmão Essa aí Ah LP version Pera aí Só um pouquinho Pera aí que nós temos dois áudios aqui Só um minutinho Puta que parede Pera aí Atenção Atenção O que que tá tocando nessa merda Aqui não é Aqui o programa é ao vivo mesmo E é isso aí Não gostou Muda de canal Vamos lá Não tem canal Que porra Tá tocando dois áudios Não fala isso Que o cara da net Não vai gostar Ô louco Tá tocando onde? Tá tocando Um drama base Bonito né Onde que é esse drama base? Pera aí Não é esse também Deve ser aqui ó Ah valeu Obrigado aí Obrigado aí Pela sua participação Aqui no Batendo Prato de hoje Era essa aí? Ó o sucesso Que era sucesso Que ele tocava no papagaio Essa você tentou Pera Essa você tentou Tocar e fudeu Não Essa não Não era essa não Sucesso era isso aqui Então vai Toca aqui Aí sim né amigão Mas essa aqui Você não falou que A M33 era uma merda Mas tem a versão Densante Isso aqui Que eu tocava na época Do papagaio Do gallery Isso é o Frank Valley Four seasons Mas aí era bingo Eu queria que você falasse De uma zica Que tentou Tentou Foi essa aqui Roberta Kelly A M Sagittarius Não aconteceu porra nenhuma É isso? Foi foi Mas depois com o tempo Aconteceu Depois com o tempo Aconteceu Aê postaram aqui no chat Valeu galera Valeu todo mundo aqui Não Zodiacs Não Zodiacs é foda Ah mas Zodiacs Essa é foda Demorou Demorou Mas depois pegou Pegou Exatamente Exatamente E agora O que você está tocando aí? André True Connection Muito bem Muito bem A Maurizinho Se inspirou em você Para fazer as aberturas De programa Ele gostava muito Daquela Do KC Sunshine Band Ele ia lá Pedir as músicas Também não? De vez em quando Fazia umas permutas Você aparece aqui E aí a gente Bem típico dele Do Clube A Ele era muito amigo Amicíssimo do Zé Vitor Então sempre tinha Ah tem um pessoal Vou trazer para cá Eu falo um pouquinho Do Guerrero aqui Você vou levar Você desconta aqui Do jantar de fulano Ciclano Então tinha esse tipo De permuta Tinha né? Mas permuta é legal Eu gosto de permuta Gosto de permuta? É uma coisa que de repente Era bom para casa E bom para quem estava Você gosta de permuta? Se eu gosto de permuta? Não Não gosto de permuta Não gosta de troca? Não De troca Troca não gosta Não gosta Não gosta Já ia te propor aqui Eu ia perguntar para ele Já ia te propor aqui Não Não Pergunta não gosta Se eu te pergunto Você ia dar Dá em troca Não vai me trocar Para nada não Vai para o inferno E aí é só no final de semana Aparece venda de carro De autorizado Já ia Como diz ele aqui A Ban é uma empresa Idônea É uma empresa de gente fina É uma empresa que luta Pela diversidade Tem cego Tem argentino Tem tudo O argentino já foi embora Agora só tem o outro Trouxe ali Ah então ali é o travesti Exatamente Olha só Bom Robertinho Eu quero que você toque A sua saideira Meu querido Na sua época lá Na época que as minas Usavam aquelas calcinhas Que pareciam Um tanque de guerra Que elas ficavam Todas excitadas Lá Quando você tocava E tal Não sei o que Entendeu Que o soltiéns Tinha aquela coisa Para segurar As petioca E tal Rolava A lança da saideira Também não Quando acabava o som Ligava a luz E tal Ah rolava Pedia Tinha aqueles mal Já tinha naquela época Já tinha Quatro horas Tinha um único cliente Dentro da casa Sem gastar nada O que aconteceu O garçom O mestre já tinha dado linha E tinha embora O Roberto O cara não sai Já parou Não está gastando nada Já pediu Já levamos uma nota Para ele Já fechamos a conta E o cara não quer ir embora E o cara lá No maior maço Com sei lá Já quatro e meia Cinco horas da manhã Casa vazia Sem cliente nenhum E o cara lá E o nosso O DJ tem que ficar na casa Para desligar todo o som Exato Tirar a música E o primeiro que chega E o último que vai embora E o seu último A sair de lá também Tinha um segundinho Aí o Dario Não tem que sair embora Tem que ir embora Tem que ir embora E eu saia Eu saia de cinco horas da manhã Até o cara saia Às vezes saia Dura É tá Clareia no dia E o cara não ia embora E levantava todo o dímer Da casa E o cara não ia embora Entendeu Fazer o que Você não pode mandar o cliente embora O cliente tem que ter O simancol Exatamente E se tocar Que não tem mais ninguém na casa Ele não tá gastando E tá fazendo Tá cansando Os funcionários Dentro do lugar Que tem que voltar a trabalhar Novamente Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Às vezes tinha almoço Então já tinha essa De sair dele já tinha Às vezes tinha almoço E o pessoal que trabalhava à noite Fazia almoço Quando tinha alguma festa Algum evento No dia seguinte Então segurava todo mundo Por causa de um casal Por causa de um cara Que não tava gastando a pôr Nada Era os malas Aqueles que chegam Chegam Às vezes entrava até Na 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 De carona com o cliente E ficava até de manhã Não Porque eu tô no gallery Entendeu Isso Se gabaritava Não tinha selfie Mas já tinha o ego Já tinha os malas Já tinha os malas Caralho Caralho É isso Muito obrigado também Obrigado ao nosso mestre Anderson Farias Que é o nosso DJ Segurança Aqui da DJ Ban É verdade Segurança Vou tocar uma música Pra você Você vai gostar Pra eu ver? Pra você ouvir Aê Aí sim Aliás Ele vai tocar amanhã Aqui num evento Que vai acontecer Sábado Ah não é amanhã É sábado Sábado Essa é pra você Ó Ó Finalizar chique Finalizar Vem chique Cadê a champa Cadê a champa Não tem champa Já tinha a champa Estourando na cabine Vinha um glicol Ah é? Ó O uísque O uísque Era o champanhe Que era mais chique Na cabine É champanhe Você recebia champanhe Champanhe Vinha um glicol Você já bebeu aquela champanhe Bem cara mesmo? Já Cristal Ó Cristal é mais cara? Rapaz Cristal a única coisa Que eu conheço É aquela cerveja Lá dos grafos Que eu não bebo Quando tinha casamento Eu colava champanhe cara Caviar Ah é? Tinha tudo Se transereceu Já ouviu falar não? Já e cortada Olha aí Quero agradecer A todo mundo Que esteve acompanhando O nosso patrão no prato Muitíssimo obrigado Desculpas Pelos palavreados Aqui Da pessoa Robertinho Me perdoe Por essa Por esse modo de ser Dá uma olhada No seu papel Se faltou alguma coisa Por favor Vamos chegar Não faltou? Tá faltando o cachê Aqui ó Mestre Vai receber lá embaixo O Anderson vai pagar Muitíssimo obrigado Pela participação Estou contente de ter participado Porra Mas você já está O nariz já faz tempo Estou felicíssimo Hoje estou aqui Junto de você Do pessoal todo aqui Nessa Virada aqui Cultural Da música Muito bem De ter participado Estou feliz Estou dando o meu depoimento Um pouquinho da minha vida Porra Sensacional Sensacional E muitas pessoas aqui Acompanharam isso E as pessoas terem noção Do que eu fiz Dos lugares que eu recebi E do tipo de música Que eu gosto de fazer Para agradar todas as pessoas E quando eu tenho oportunidade De tocar para elas The Real Flashback The Real Flashback Oh Deus Authentico Real Flashback Isso aí Esse é DJ Robertinho Gathering Se vocês precisarem do CD Por favor Vocês podem entrar no meu site No Facebook Entrar em contato comigo Tem na mão Tudo que vocês quiserem Do Gathering Do Salsou Da Filadélfia Tudo Um abraço para o nosso amigo ali Meu amigo Dudu Que veio hoje comigo Para esse já aqui Te fazer a sol também Meu amigão Legal Exatamente Amigo de Brom mesmo De coração E o CD Você comprando Ganha uma champanhe cristal Você ganha uma cristal Ou uma monchandou Ou uma Como é que chama? Cidra Cereza Cidra Cereza Falou Valeu produção Valeu Rodrigo Obrigado Batendo Pratos Fica por aqui Volta semana que vem Com o Robson Braga Até mais Até mais Tchau